e começa o teste de fidelidade aí está nossa a Thalita tá maravilhosa gente hoje o teste vai dar o que falar hoje o teste olha aí semana passada tivemos um fiel hoje vocês vão ver a loucura que vai ter aqui aí está a Thalita hoje o que não falta é surpresa o teste hoje é inédito inédito e pode começar tweetando em tweetando e vai ter uma loucura ai Thalita a Thalita é uma mexidinha ali você viu eu vi João olha hoje o teste de fidelidade a cada domingo novidades hoje tem uma novidade ai meu Deus hoje tem novidade no teste de fidelidade hein gente o que você vai ter uma grande novidade hoje se prepare prepare-se olha eu queria mandar um abraço a todos os franceses aos portugueses que assistem o programa a colônia portuguesa olha olha é uma nova escritora a Thaísa a Thaísa e a Esther duas sedutoras desse teste Thaísa bonita Thaísa hein que linda João ela não parece um pouco aquela cangona de axé a Cláudia Leite verdade ela não lembra ela parece a Cláudia Leite ela lembra só faltava a Cláudia Leite aqui olha só a Esther a Esther e a Thaísa duas sedutoras desse teste hoje mas dá o que falar esse teste hoje uma grande novidade no teste de fidelidade a Thaísa e a Esther é maravilha hoje uma novidade tatuagem a Esther vai fazer tatuagem ou a Thaísa vai fazer tatuagem o que que é que é São Paulo a cidade que mais cresce no mundo desce de fidelidade o tatuador ah é o seguinte a Mayara é casada com o Henrique o Henrique é tatuador é tatuador a Esther convidou o Henrique para fazer tatuagem porque ela diz que um primo dela vai montar uma empresa de tatuagem vamos ver vamos ver a Esther vai receber o Henrique que é tatuador lá vai a Esther uma super produção do teste de fidelidade hoje muitas novidades Oi tudo bem você Henrique isso Oi Henrique quem está tudo bem o Henrique é casado por favor estava te esperando eu pensei que você não vinha mais ele conhece a Mayara há três anos e é casada há um ano pode vir por aqui ó ali nós vamos lá em cima tá tá bom melhor pra gente conversar a Esther vai conversar com ele como estava o trânsito você sabe como é que é né não para né você vai ver o que que vai acontecer com esse tatuador aí o Henrique hoje uma grande novidade no teste de fidelidade olha aí a outra câmera a gente pode conversar tranquilo tá bom pode sentar aqui por favor tá Henrique eu me sento aqui várias câmeras no teste de fidelidade ela vai conversar ela vai entrevistar o Henrique para o primo dela aqui em casa porque o estúdio está em reforma desculpa até não sei se a mãe o primo dela tem um estúdio de tatuagem tem um problema não não tranquilo ai que bom viu é porque eu cuido dessa parte administrativa meu primo tá na Holanda né que você como tatuador sabe né que lá é captar tatuagem dos novos desenhos novas técnicas conhece bastante tá se aprimorando lá tá se aprimorando lá pra trazer as novidades pro estúdio né que São Paulo é uma cidade que sempre tem que renovar né a arte é a evolução não pára né exatamente você como tatuador eu acho que deve ver cada coisa no dia a dia né com certeza e faz tempo que você trabalha com isso? faz uns 6 anos mais ou menos 6 anos? 6 anos? e que que te inspirou nisso? ah eu gosto de desenhar sabe e achei onde eu expressar meu desenho Lorena ele é um tatuador profissional ele tá mas tatu tatuagem ah é? ah eu adoro tatuagem nossa e a sua família assim o que que ela comagiu quando ela veio? ah é ficaram meio assim que eles não queriam que eu tatuasse em mim né mas conforme vai passando o tempo né as coisas vai mudando eles acabaram entendendo como é que funciona sura eu tava vendo que você tem umas tatuagens aqui na mão né também fininha a tua mão né bem de bebê você é novinho? quantos anos você tem? eu tenho 24 24 é bem bebê né e você tem quantas tatuagens? eu não sei mais ou menos umas 30 por aí 30 tatuagens ele tem? no corpo dele? ah depende do serviço né tem serviço que você fica o dia inteiro nele tem serviço que é mais rápida é que varia é né varia muito do desenho quanto tempo vai demorar cada uma né vocês vão ver uma grande novidade nesse teste vai indicar você fala super bem o Gabriel fala assim ó ó Esther logo que eu voltar de viagem já quero começar o estúdio que já vai estar pronto né eu já quero tá com o Henrique lá hein você fica responsável por entrevistar que isso obrigado eu vi que você trouxe até uma pasta né é trouxe uma pasta com alguns desenhos caso você se interesse e tal aí interessa viu a Esther tá entrevistando ele pra trabalhar pra ela e pro primo dela primo que não existe ouviu paraíba inovar não existe tava vendo alguns desenhos assim diferentes certo você pode até me ajudar né porque sexta-feira vocês não jogaram nada quando é melhor pessoa pra dizer onde eu posso fazer um desenho bem legal eu gosto de uma gente que seja mais escondida para ser revelada ihhhh você começou a provocarê é você faz uma foto diferente assim mulher ah, geralmente a maioria das crianças são mulheres mesmo né ah é é mas eu gosto muito é um assim lugar visitado que você já fez assim ah são vários ih vários , são como vários lugares né ah são curiosas né aonde aonde conta pra mim ah Tem pessoa que faz os lugares mais íntimos e tal. Íntimo? Ah, íntimo? A íntima tem também. Ah, mas depois eu te mostro. A Estéia vai mostrar uma tatuagem íntima dela? Eu adoro a minha. É bem pequenininha, delicada. Pronto, amada, esse monte de fazer tem aí, nossa... Hoje vai ter uma novidade nesse teste. Tem que ser uma docentadora, sabe? Porque eu não gosto. Daí tem que ser uma mão leve, entendeu? Pra fazer... Ih, a Estéia pegou na mão dele. Vocês vão ver o que vai acontecer. Preciso de uma mão leve também. Ah, entendeu. Deixa eu ver esses desenhos, que eu tô curiosa. Mostra pra ele. Mostra os desenhos. Você vai ter uma surpresa, Henrique. E foram você que fez todos os aqui? É, essa daí é uma pasta básica de uns desenhos, sabe? Mas se você tiver preferência por algum, entendeu? Aí eu... Ah, eu tenho. Mas depois eu te compro. Ih! É pra provocar ele, Lorena! Ele me diz alguma coisa. Você trabalha assim de final de semana também? É, dependendo do cliente e tal, mas até fica de final de semana trabalhando sim. Trabalha no final de semana? Entendeu? Entendeu? E daí você faz por lancer, você vai na casa da pessoa fazer... Faço, faço assim sim. Ai, jura? Era tudo que eu queria. Eu sou muito ocupada, não dá. Preciso disso. Nossa, você tava sendo perfeito pra mim. Ai, mas eu quero porque eu quero fazer uma tatuagem meio diferente, bem incrementada, sabia? Você quer uma coisa mais feminina? É, mais feminina e sensual. É, mais feminina e sensual. Eu acho que tem que ser sensual, tem que ficar uma coisa bonita assim, né? Mas tem que ser um lugar diferente também. Eu já tenho uma no lugar meio diferente, mas eu quero fazer uma outra. Eu acho que pode mudar. Meu Deus. Mas o que seria que você tem em mente assim pra fazer? O que é que ela tem em mente? Ah, você vai ver. Estrela... Uma coisa... O que você já sente só? O que é pra você ter sensual que você acha que uma lata pode ser feminina? Ah, uma borboletinha, um coraçãozinho, uma coisa mais... Um coraçãozinho aonde? Tipo... Biquinininha? Biquinininha? Mas onde você acha que... Aqui, mais ou menos? No bumbum? Ah, o lugar fica a seu critério mesmo, entendeu? Ih, ele tá se assanhando todo. E você não tá com o cabelo, não? Você tá com sua blusa ainda? Não é culpa. Pode tirar, com vontade, claro. O quê? O quê? Homem sem roupa no meu programa, não? É, 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 é. Homem sem roupa, não. É, né? Homem não. No meu programa, homem, eu posso tirar roupa, não. Ih, Deus acha que pode ser legal esse tipo de trabalho. Isso aqui é programa. Quem manda aqui sou eu. Homem tirar roupa. Olha, é nada. Sabe que eu tô curiosa de mostrar pra você? Poxa, que você pode ser se é legal ou não. Às vezes a gente pode fazer outro no lugar, né? É. Mas tentar dar aquilo não tá dando, não. Você não... Vamos pro sofá. Ele tem bastante tatuagem. Tô muito longe de você. Ou você tá com medo de mim? Não, não tô não. Pode ser. Não? Desse jeito você tá meio tímido assim? É, eu sou meio assim mesmo, meio tímido. É tímido? É. É quietinho de verdade ou só um jeito, hein? Sou quieto mesmo. Ah, tá. Então vamos pro sofá então pra gente ficar mais à vontade. Uma outra sala mais lustosa. Tá ok. Ficar mais perto, né? Pra conversar com essa sala. Olha, a Estê falou, vamos pra sala, vamos pro ambiente. Ficamos mais à vontade. A Estê já pegou nele. A Estê já pegou nele. Mão dada. Para, 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 para. Para aí, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Domingo passado tivemos um fiel. Hoje, nesse teste vão ter duas sedutoras. Eu pensei, a Thaisa, que eu pensei que era a Claudia Leite. Ela ia dar um beijo pra Claudia Leite, minha amiga. Uma salva de palmas excelente, Claudia. E a Estê. O Henrique Tatuador tá pensando que foi lá na casa da Estê pra trabalhar pra Estê e pro primo dela. Que tem um estúdio de tatuagem, mas tá em reforma o estúdio. Mas já pegou na mão. Serviu. Bom, mas temos que chamar a mulher dele. Ela que pediu o teste de fidelidade. Vamos receber com muito carinho, com muito respeito, a Mayara. Pode entrar, Mayara. Oh, Mayara. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Você também tem tatuagem, né? Também casada com tatuador, né? É. Sou tatuadora também. Você também é tatuadora? Isso. Ah, é? Mas que bonita a tatuagem, ô. Obrigada. Eu não tenho tatuagem, mas eu acho bonito quem tem. Algumas bonitas. É, só tem que terminar. Eu fui casado em Portugal com uma apresentadora portuguesa, muito famosa, não só em Portugal, mas em toda a Europa, que ela tem uma fênix aqui nas costas todinha, sabia? Eita. Maravilha. Maravilha. Quando ela botava a decota aqui, era meio perigoso. Meio perigoso, né? Perigoso, mas fênix. Maravilha, ó. Linda. Obrigada. Bom, é o seguinte, presta bem atenção. Você viu que a Esther já começa a convocar e vai ter depois a Thais, ó. Você tem que ser, ó, esse teste de fidelidade vai ter uma grande novidade. Eu tenho certeza. É o que eu mais quero ver. Você quer ver mesmo? Muito. Vai ter uma novidade. Você vai e quer ver mesmo? Muito, muito. Você que pediu para... Vocês estão vivendo juntas há um ano. Nós moramos juntos há um ano, mas nós estamos juntos há três anos. Três anos. Moram juntos há um ano. Moram juntos há um ano. Tem que ter de casado. Então vem cá, vem cá. Ali é que você vai ver se teu companheiro, se teu Henrique, teu marido... E ele falou que ia trabalhar. Ele falou que ia trabalhar. Ele foi mesmo. Ali pelo menos ele... Mas desse jeito? Ah, mas ele só pegou na mão dele até agora. Ó, esse aqui foi o e-mail que a... A Mayara enviou para o programa. Mayara, deixa eu fazer uma pergunta para que não haja dúvidas aqui. Você mandou mesmo o e-mail para o programa? Mandei, porque ele não fica mais em casa. Ah. Não dá em... Você está sabendo de alguma coisa que aconteceu no teste de fidelidade? Não. É tudo novidade para você? Tudo novidade. Eu quero ver tudo. Muito bem. Isso é importante a gente sempre passar aqui para mostrar toda a idoneidade da coisa e perguntar para o convidado. Tem certeza que quer ver? Absoluta. Quer ver mesmo? Quero. Então é ali naquele monitor. Pode chegar até mais perto para você ver melhor. Aqui que você vai ver se teu marido é fiel a você. Combinado? Combinado. Atenção. Telespectador. Nesse teste vai ter uma novidade. Prepare-se. Vai. O domingo vai ser uma loucura. Pode twittar. Pode twittar que vocês vão ver o que vai acontecer hoje. Taca aí. Vamos ver. Vamos ver. Fica à vontade. Tá, gatinho? Já foi no ponto ambiente. Esse daqui. Tá vendo? Nossa. Desse jeito que ele faz uma tatuagem. É uma lote. Minha e minha namorada tem. Ah é? Tua namorada? Você namora então? Namora. Mas em você ficaria bem melhor. Você já tem que me dar as opiniões, né? O que você acha? Ah, em você qualquer uma ficaria bonita. Olha que ser vergonha. Eu conto nela, né? Mas... De mim eu não queria fazer. Eu tinha que pagar pra ele. Eu tinha que pagar pra ele. É mesmo? Agora nela é de graça. É. Normal, né? Você não tá com a cara muito de contente, hein? Olha que ser vergonha. Ela não me deixa muito contente, né? Tipo... Ele saiu falando que ia trabalhar. Não muda. Faz uma coisinha diferente assim e tal. Pra mim ficar mais empolgadinho e tal. Ah é? Mas é. Mas vai levando, né? E me diz, onde você acha que eu deveria fazer uma Ford Labs? Ah. E... Olha! Já pegou nas pernas aí. Que lugar aí não é serviço. Às vezes no braço. Uma coisa mais... É no peito. É impressionante. Não sei. Tem que fazer um lugar sensual, gente. Fala isso. Você acha que aqui... Onde você acha? Se filha... Poxa, ficaria legal. Na coxa. Ah, é. Pra tá aí, passar na mão da mulher. Poxa, acho que uma estrelinha aqui ficaria tão bacana. E ela é safada também. Não, ela não. É, o que você acha com essa opinião? É isso. Ela tá seduzindo ele. Tem na perna. Tem na mão. Vai mostrar os peitos? E você acha que essa flor de lótus... Não sei. Pode ser uma novidade hoje. Então, assim... Não. Faz a flor de lótus aqui... Aqui. A flor de lótus. Ela só tirou a blusa. Ah, não sei. É legal. Eu queria... Seu namorado até está querendo fazer uma violência namorada, poxa. Mas a minha namorada... Ele tá dizendo que é seu namorado. Olha, ele tá falando de mim. É uma pequena diferença aí, entendeu? É casado, seu retardado. Eu moro com você pra quê, então? Eu quero entender tudo, né? Tudo é detalhe. Tatuagem, me explica isso. É. Por quê? Ela não tem uma perna assim? É. A perna dela é assim, né? Mas não é completa, né? Completa? Olha! Eu faço de tudo pra ele. Isso aqui pra ele não é nada. Não é mais, assim. Leve ela pra casa, seu retardado. Eu quero entender, poxa. Qual que é o diferencial que vai ser entre o meu corpo e o dela? Entre o seu corpo e o dela? Completa. Quem vê ele é gato. Tem muita coisa de diferente. É. Como te explicar? Sabe? Sai do normal. Sai do normal? Sai. Ah, mas ela tem tatuagem no braço? Assim, o quê? Ah, tem uma tatuagem nos braços que vem descendo e tal. É? Passando a mão. Isso acha que o quê? Que creme? Isso daí não é carinho, né? Ele adora fazer carinho, né? Aí, pegou! Pegou no cerveja da Esther! A Esther tirou, mas ele pegou! Mas você acha que que desenho aqui ficaria bom? Se retardado. Desgraçado. Então, como você já falou de umas estrelinhas que tava fazendo... Fala que essa, tu quer ter filho desse jeito, ó. Ai, eu tô gostando das suas aqui. Aqui, né? Falta terminar algum? É isso? Ah, tem um monte de trabalho que falta terminar, né? Às vezes, né? Começa, não tem tempo e tal. Acaba deixando pra fazer... É lógico, o tempo dele é passar na mão na mulher. Esses mais detalhados. Dóem muito. O tempo dele é passar na mão na mulher. Dói? Será? A minha, como é num lugar assim, mais diferente... Doeu um pouco, viu? É, mas você achou que doeu? Achei. Deve ficar meio traumatizada, né? Mas às vezes, né? Com a sua mão, que é mais fininha... A cara dele de ser vergonha. Posso gostar mais. A cara dele de quem tá gostando. Ele tá pegando mesmo ali, ó. Tá? Tá aproveitando. É bom ela aproveitar que ele não vai ter mais aqui. Já fiz uma nela, já. É aquele lá, porque nunca ela vai querer ele. Ah, ela já tem bastante, já. Só sonha só. Não tem nenhuma, assim, sabe? Tem uma perna bem diferente da dela, sabe? É. É. Que retardado. Ai, você acha? Ai, porque me falaram que era pra fazer, assim, tipo... Um coraçãozinho aqui no peito. Onde ela vai querer fazer? Eu não sei, eu não gosto muito da minha vida. Ela tá embrou no cano. Olha só o que aconteceu. Tem uma coisa dessa? Não, acho que... Não fica meio... Por que ela não faz no pé? Não fica sensual, já. Não, ela quer ali. Sensual. Bonita. Ó, tocou o telefone. Tô tocando no celular. Quem será? Quem será? Tocou o telefone. Quem será no telefone? Quem será? Quem será? Quem será no telefone? Ih, ele olhou as pernas da Estela. Olha lá, quem será? Ouve aí, Mayara. Ouve, 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 ouve. Quem será? Oi. Oi, quem? Oi, amiga. Pode falar. Amiga? Olha aí. É uma mulher, Mayara. O quê? Deu certo? Tô falando que ele tá com o outro. Ai, não acredito. Ai, que bom. Tô super feliz por você. O quê? Olha lá. Cuidado. Pode? Não aguenta nem comigo. Não aguenta nem comigo. O que eu lembro? Se quiser falar uma coisa boa pra mim, agora tem problema? Como assim? Ó. Não. É a Thaísa. É a Thaísa ligando pra ela. Se for isso aí, eu ia ter uma resolução pra todos os teus problemas. É só isso. A Thaísa é uma ponteira. E eu acho que eu tô de frente com ela, hein? Que tá precisando fazer uma tatuagem. Pode ser muito útil que eu tô fazendo uma entrevista ainda com ela. Olha a cara dela, que safada. Não, amiga. Que é o seguinte, eu tô fazendo uma entrevista pro meu primo lá do estúdio. Isso. É. Olha só, olha só. Tá bom. Vem pra cá que a gente resolve esse problema rapidinho. Vem pra cá, vem pra cá. Corre, corre. Olha lá, olha lá. A Thaísa falou pra Thaísa. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Beijo, tchau. E ele acha que é a c**** com duas. Mas você não sabe o que vai acontecer ali. Ela mordeu. É só isso daí. Vai ter uma dúvida. Vai fazer a capa de uma revista. Que retardada aí, idiota. E eu acho que... A cara dele, safada. Olha, foi coisa do destino. Você caiu assim, como um anjo. Pra ela. Caiu pra mim. Na verdade, mais pra mim do que pra ela, né? Caiu mesmo. Ele vai cair quando ele chegar aqui. E ela veio fazer uma campanha publicitária. E ela tá precisando fazer uma tatuagem num lugar diferente. Olha! Que tu paria fazendo não. É. É. Topo. Topo! Topo! Ele falou pra mim que não fazia tatuagem lá. Tem que fazer em mim, então. Com certeza. Com certeza. A cara dele vai ser vermelha. Ele vai fazer uma tatuagem na Thais aqui. Ele vai fazer. Ele vai chegar. Vou rabiscar a cara dele. Pra ele não sair mais na rua. É uma coisa diferente. Uma coisa diferente, vocês vão ver. Diferente. Diferente. Eu penso em qual que eu fiz aí pra ela. Mas ela virou. O teste de hoje vai ter uma grande novidade nesse teste. Tô tocando a campainha, viu? Não deve ser ela. Quem será? Ela chegou já? Ela já chegou? Olha a cara dele. Olha a cara dele. Ela tava perto da porta. Ele nem pisca. Ele nem pisca. Ele que idiota. Amiga, esse aqui é o gato. O futuro tatuador. Senta aqui. Olha a cara dele. E aceitando no colo dele. Ele é íntimo. Já ia aceitando no colo dele. Essa é minha amiga Thais. Gatíssima, né? Eu vou fazer uma capa de uma revista. E eu tô querendo fazer uma tatuagem. Por que você não vai ao do tatuador? Tem um monte. Vai no meu. Vai no meu. Olha a cara dele de ser vergonha. Sem pisca. Nossa. Sexy, sabe? Algo bem diferente. Algo bem diferente. É. Só que não é pra ele, não. Se não me dão licença, que eu preciso acertar algumas coisas do estúdio. Tem que ligar no meu primo, hein? Ele mandou um e-mail. Que que não vai no primo dela? Vamos ficar conversando à vontade. Olha a cara dele. Você não vai se incomodar? Se não eu tô tímido. Não tira nem o olho dela. Tranquilo. Olha aquilo que a gente conversou, hein? Olha, hein? Esse teste vai ter uma novidade. Vocês vão ver o que vai acontecer. A Thaisa... Então Henrique, como que é o seu trabalho? A tatuagem que você faz? Você já fez um... Bonita, Thaisa, hein? Como que é? Não tira nem o olho. Celebridade eu ainda não fiz, entendeu? Tipo, mas já fiz alguns conhecidos já deles, já, entendeu? E tô atuando faz tempo na área, já. Ai, eu tô com um pouquinho de medo, não sei. Ai, ela tá com medo. Talvez eu tô com medo de não ficar tão legal. Não, não quero. Não vai mesmo. Eu quero saber um lugar bonito pra fazer. Ela tem que fazer em outro lugar. O que você me fala? Ah, lugar bonito de você pra fazer. Não falta, né? Se você quiser. Olha! Ele fala que mulher tem que fazer tatuagem só no ombro. Esse foi! Esse foi! Olha que você é vergonha! Você é vergonha? Ele fala que mulher tem que fazer no ombro. Não! 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 Olha a mão dele. Diz que ele foi trabalhar, né? Em algum lugar, assim, específico. Trabalhar desse jeito, até eu vou. Você indicaria pra fazer. Meu Deus! Você indicaria, tipo, vai... Aqui mesmo, onde você falou, só tá um pouco mais pra baixo, entendeu? Ainda chega em casa com a cara mal lavada. Tipo, um coraçãozinho. Coração. Coração. Coração vai ser um soco que eu vou dar na cara dele. Olha! Olha que ela vai levantar! Ela vai tirar a roupa! Olha! Ela vai tirar a roupa! Não precisa disso pra fazer tatuagem. Olha a cara dele. Uau! Lorena! Já tirou a mão. A Thaísa tirou pra fazer. Olha onde ele põe a mão. Mas ela é tatuador. Mas é mesmo assim. Ele tem que pôr a mão. Ele vai ver o desenho, não o corpo. Ele é tatuador, tem que pôr a mão. Algo bem bonito. Ele falou pra mim que ia trabalhar no estúdio. Ele não falou que ia na casa dos outros. Você pode fazer uma loja como você. É bem clarinha. Ele vai ver o desenho, não o corpo. Vamos ouvir. Vamos ouvir o que ele fala com ela. Você acha? Com certeza. Tem alguma assim, alguma tatuagem pra você me mostrar assim, pra me inspirar? Ah, ok. Porque eu vejo que você tem bastante, né? Umas bem bonitas. Tem bastante tatuagem. Tem umas flores, né? Ossos do ofício, né? Tem umas assim, ó. A barriga. Olha! Querendo tirar a blusa. Onde ele vai mostrar a tatuagem dele? Tem flores, né? O que você acha de fazer uma flor assim? Por aqui, assim, não sei. Você acha que fica bonito? Fazendo seios? Ah, meu Deus! E você, qualquer flor, qualquer tranco ficaria bonito. Ele tá louco de prazer. Acabou que ele tá em cima dela. O homem com o marido tá louco de prazer. Ele tá cheio de prazer pela sedutora. Prazer vai ser o tapa. Ele nem pisca, ó. Olha a cara dele. De safado, de ter vergonha. Chega em casa como se fosse um santo. Olha a cara desse desgraçado aí. Todo mundo em casa pensa que ele é santo. E olha a situação. Estou confundindo em você, entendeu? Isso, hein? Estou perdendo a pele. Esté voltou. Esté voltou. Esté voltou. Já começou assim, né? Já tá vendo a tatuagem. Eu acho que pra duas, né? Mas é o quê? Só se for uma divisão bem dividida aí. 50 e 50, hein? Não aceito ficar com a parte menor, não. Olha a mão dele! Olha a mão dele! Olha a mão dele! Já tá passando na mão. Daqui a pouco ele tá em cima delas, né? Ele tá queimando as duas. Ele tá queimando as duas. Ele acha que aguenta as duas. Acho que você consegue tatuar as duas? Não aguenta nem com uma que tem em casa, imagina as duas. Tem que ter o profissionalismo, né? É, teatro. Profissionalismo! Profissionalismo desse jeito. Eu acho sim que você... Ele disse com profissionalismo. Ele é bem profissional. Você é profissional desse jeito também. Você vai fazer em cada uma. Entendeu? Entendeu. Eu acabei de ligar pro meu primo. Ele tá ansioso pelo estúdio, que fica pronto logo. Perguntou como que tá a nossa conversa, entendeu? Eu falei que tá indo super bem, que eu gostei de você. Que você me trouxe o teu trabalho. Que eu vi, eu podia admirar e tal. Ele viu que é um bom tatuador. Inclusive, minha amiga, ó. Olha, tem vergonha. Por que que ela não tatuou com o primo dela? Não, ela é morena. Por que que ela não tatuou com o primo dela? Uma mulher mesmo. É? Igual de lã? Ah, não. Que bom, tá em duas agora. Você prefere, né? Tá em duas, né? Então quer dizer que sua namorada, morena, você não acha legal? Não. Não? Não. Você prefere uma mulher? Com certeza, uma mulher mesmo. Eu acho que você não viu nada. Eu sabia que fazer tatuagem. Tinha que passar a mão no cabelo. Pra você comparar mais. A mão na perna. Tô doido pra ver. Bom tatuador ele tá sendo. Bom exemplo. Tá. Quero ver. Ó, elas vão no banheiro. Elas vão no banheiro. Elas vão no banheiro e vai deixar ele ali. Que que ela... Pra fazer tatuagem tem que ir no banheiro agora. Olha que vergonha. Olha a cara dele. Olha a cara de piada dele. Vinte minutos depois. Retardado. O que vai acontecer depois de vinte minutos? Peraí, vinte minutos que aconteceu lá agora. Ai, 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 ai. Olha que vergonha. Olha. Que isso, gostosa. Diz que ele fala que tá trabalhando, quer ter filho ou alguma coisa. Que boa, surpresa. Vai em casa igual santo. Todo mundo põe fé nele. Olha a mão. Olha a mão. Não fica nem com vergonha na cara. Vai fazer tatuagem. É, desse jeito. Vou começar a fazer tatuagem assim também. Olha aqui a tatuagem dele, amiga. É tudo forte. Acabou que ele tira a roupa pra ela. Olha o peitoral dele. Com a mão. Com a mão. Vocês vão ter uma novidade aí nesse teste. Com a mão. Com a mão. Com a mão. Que vergonha. O que aconteceu que nós vamos mostrar hoje. Ele acha que vai entrar em casa hoje. Eu vou queimar todas as roupas dele. É. Você também. É bom se aproveitar mesmo. Eu faço dança. Você não vai ver nunca mais. É. De vez em quando. Seu retardado. Olha que ser vergonha. Eu já tô ficando com o senhor beijar. Ah, por que? Imagina. Acabou que ele tá em cima dela. Vocês estão com a química e eu aqui sobrando. Acabou que tá em cima. Mas eu acho sim que ele pode também ajudar a gente. Você não tem nenhum amigo que você possa trazer pra apresentar. Acho que tá podendo. Acho que tá podendo. Pra gente se divertir mais. Eu acho que eu devo ter um amigo. Não é bem um amigo assim, sabe? Amigo. Mas eu sou mais próximo a mim, sabe? Sei o amigo. Mas eu sou mais próximo a mim, sabe? Sei o amigo. É outra amiga que ele quer levar junto. É. Seu cunhado? O que? Meu irmão. É. Seu irmão. Ele tá querendo levar meu irmão. Pera, para, 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 para. Ah, lá tudo. Que ser vergonha. É, meu irmão é casado. Olha, calma. Calma. Calma, Maiara. Maiara. Calma como? Calma. Meu irmão é casado também. Escuta uma coisa, auditório telespectador. Preste atenção, Maiara. Preste atenção. Não tem nem como. A Esther e a Thaisa disseram o seguinte, peraí, nós duas, você não tem uma outra pessoa pra você vir aqui um amigo seu e falar, eu tenho, mas é meu cunhado Que é meu irmão, que anda com ele É o teu irmão Que anda com ele E o teu irmão também é casado? É, namora Teu irmão namora? Namora, estão planejando morar junto Só que ele acorda, ele, porque ele vê que ele me trai e não fala nada pra mim Agora, peraí, se ele ligar pro teu irmão, que é o cunhado dele, o teu irmão não vai aceitar E a cunhada? Será que, mas independente da tua cunhada Não, ela tem que saber Será que o teu irmão vai permitir que o teu marido traia a irmã dele? Com certeza, é safado que nem ele, ser vergonha Será? Os dois vivem juntos Será, Lorena? João, eu não acredito que ela tem um irmão que vai fazer isso Eu acho que não Com certeza Não, eu não permitiria que a... Não, é irmão, eu acho que não Eu não permitiria que o meu cunhado traísse a minha irmã Não, eu também não Será? Ele vai... Mas ele lembrou logo do teu irmão, que é o cunhado dele Vamos ver se... Quer ver mesmo ou quer assistir? Quero, quero ver tudo Ele pode até ligar, Matheus Quero ver, João Quero ver Quer ver? Quero Vocês não tem noção do que vai acontecer Muitas novidades hoje Taca aí, vamos ver, vamos ver É, tipo... Eu sou marido da... Da irmã dele, né? Ah, você é marido? Olha Ah, não é namorado Você tá vendo? E mentindo pra gente que era namorado, né? Olha que teve vergonha Ainda falou que não namorava É, né? Depois de uma surpresa dessa, né? Surpresa Surpresa que ele vai ter quando chegar em casa Ele assumiu que é casado Eu não posso ficar aqui sozinha Só olhando Fala que não é pra as meninas Pra poder sair com ela E eu acho que ele trazendo esse cunhado dele Chega em casa e fala que só trabalhou Vai trazer o cunhado, será? Nossa fantasia O que você acha, hein, amiga? Verdade, eu acho que ainda dá pra realizar Você tem uma fantasia? Você é vergonha? Eu tenho, né? Conta pra mim Eu ia estar Você não vai ficar semelhado Agora não Eu tô curioso Olha a cara dele Tem que tá... O grupo formado, né? Porque aqui nós temos um trio Nós temos um quarteto Ele acha que tá podendo com a senhora mãe Acho que elas vão querer Será que ele vai ligar pro cunhado? O irmão da mulher dele? É outro safado igual ele É outro safado Você é vergonha Mas só se você falar Sua namorada se conta pra gente Safado é os dois Mas é ele Por saber que é meu irmão E não me conta nada Nunca, nunca Você quer saber dela ainda? Depois de ver a gente? Vai Olha Se eu conseguir dormir Hoje você vai ver essa visão aqui, né? É, vai dormir Vai dormir na rua Ih, ele tá louco de prazer Vai dormir na rua Como que é? Como que é? Conta aí Ela não tem um conjunto Ele não tira a mão dela Você é indiferente Achando que pode Tem alguma coisa que ela pareça assim? Que você acha que ela parece? Com você? É Na moral, nada Nada, né? Eu sou muito mais, seu idiota Eu sou muita coisa pra você, tá bom? Você vai ter muitas dessas Vai arrumar as catadoras lá Aquelas panqueirinhas que gostam de você Ai, que ser vergonha E adorar Acha que uma dessas é a querer ele É só sonho, é só momento, seu idiota Bem tipo, você podia ligar pra ele, né? É Ih, a Esté pediu A Esté Liga A Esté pediu Pro Henrique ligar pro cunhado Que é o irmão da Mayara Ligar pra ele Oi, você é vergonha Ele fala que ele nunca fez nada Ele vai ligar pro cunhado mesmo Vamos ouvir Mayara, escuta agora Olha, escuta Vamos ver se ele vai O que que o teu irmão vai falar Vamos ver, ele vai ligar Ele vai ligar Vamos ver O que que ele vai conversar Vamos ver Olha a cara dele Você é vergonha E aí, Dani Beleza? Dani Beleza, velho Então, mano É, tá acontecendo uma coisa aqui comigo que Eu acho que Vai demorar pra acontecer por um bom tempo e tal, sabe? Olha, que... É Tipo Te falar Tipo Não, te falar não Posso te mostrar, cara Tô com voz grata aqui Você tá por onde? Olha Olha Ah, entendeu Tá ligando pro cunhado Tipo, mas Só falta ele ir Eu tô na casa É, tô na casa delas e tal Você é vergonha Ah, entendeu? Pra você, hoje não dá pra sair pra lugar nenhum Tá achando que elas vão ficar com eles pra sempre Isso daqui, velho Ah Entendeu? Amanhã você tá livre Sim Agora ele não pode, meu cunhado O cunhado diz que agora não pode Queria que você viesse pra cá Agora Ela queria que você viesse pra cá agora Agora Pra isso ele tem tempo, né? É, eu entendo Pra isso ele tem tempo Hoje não dá Eu falo pra elas que amanhã você tá livre E se elas quiserem, elas... Ah Entendeu? É que elas estão com vontade, sabe? Elas estão com vontade Quem tá com vontade é ele, achando que elas querem Entendeu? Só amanhã mesmo tá ocupada agora, né? Acha que é fácil sonhar Beleza, Dani Eu vou falar aqui pra elas Falou Olha só Olha a intimidade com o cunhado Sim, como eles estão ocupados Eu entendo Nós vivemos juntos, Beto Ele não tem mulher também É complicado Ele tem mulher também Mas tem namorada ou casado? Ah Ele tá com a menina dele um ano aí, sabe? Eu conheci lá no estúdio lá e tal Manda junto É, manda junto com ela Que isso? Você vê vergonha Falou que amanhã dá pra ele sair? É isso? Pra isso eles tem tempo Pra chegar em casa na hora certa Ele não tem É isso que você acha? Por isso que os dois vivem juntos, Beto Ai, eu não sei Não fala de tirar a mão Não fala de tirar a mão Você vai falar pro seu namorado, hein? Você vai falar como você vai te falar Ah, eu falo que ele vai fazer um trabalho E tal Tatuado Chega tarde E eu sempre caio nessa mesmo Sempre caia nessa Nossa É uma boba então? Você acha que ela é uma boba? Você sempre enganou? A boba vai ser ele achando que eu tô... O Dani vira e mexe no Steam Vem talomar ele E dá uns rolezinhos por aí, sabe? Maiara Ele acha que ela é boba Boba é ele Que não sabe quem tá no teste Maiara, ele disse que vai mentir pra você Dizendo que vai trabalhar Eu caia Eu caia Ele acha que eu tô trouxa Ficou assim, enrola ela fácil Fala 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 Rola fácil Rola fácil vai ser como dar na sua cara Nossa Olha a cara dele Ele chegava em casa falando que foi trabalhar Ele é boba desse jeito de acreditar em você, hein? É É Sou esperto Você gosta ainda? Acha que é esperto Mal sabe que vai cair em nenhuma Depois dessa visão assim, velho Pra mim olhar pra ela com os mesmos olhos Vai ser diferente Vai ser mesmo Vai ser mesmo Ele não vai mais entrar em casa Tá tardinho, né? Então eu te mando Diferente Diferente vai ser o que ele vai ver Pode? Pode Então tá bom, então, baby Então vai lá, tá? Ih, amanhã Marcaram pra amanhã Tchau Tchau Olha só Pensando que ele tá trabalhando no estúdio Eu não sei, viu? Você viu como ele saiu assim Meio que meio desconfiado É Não sei Não sei E o cunhado dele, sabe que é bonito? Ah, eu sou Cacado 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 Olha, mas quem já aprontar com ele Vamos ver O dia seguinte Será que o cunhado vai? Será que o tal do Tani vai? No dia seguinte O que vai acontecer? Será que o cunhado vai aparecer? Apareceu, apareceu! É o Danilo A Maiara e a Esther foram ao encontro deles Olha lá Olha lá Foram ao encontro deles Porque ele deu um telefone para a Esther E aí eles foram lá O Danilo O Danilo Olha lá Olha o Danilo Olha o Danilo Olha a surpresa Vai ter uma novidade nesse teste Olha lá Olha lá Marcaram com eles Olha lá Obrigada Olha lá Chegaram no horário certinho Pra isso tem tempo Amor, bota o cinto Fez demorada Pensei que nem ia vir mais Olha só o que vai acontecer Eu falei Então comentei com a tapa Falei Será que eles vão vir mesmo? Fiquei preocupada, hein Que vocês olhem Olha só Jamais Enrolamos as bobas lá em casa E viemos Boba Boba é ele Achando que ele estava de boa Boba é ele Maiara, presta atenção agora Vai ouvindo Vai ouvindo Algumas vezes Tipo assim Algumas Algumas Tá igual aqui O nosso Henrique Não é Henrique, né baby? É Tem que dar aquela mudada Sabe? Sabe aquela rotina Varear o cardápio Varear o cardápio Henrique gosta de variar o cardápio Pega um prato refinado desse assim Não tem como, né? Não tem como resistir O prato refinado Alacate Uma amiga aqui atrás Ele tá que tá já, amiga Ah, é? Nossa Chegou Imagina na hora que ele chegar no local Nossa Eu acho que eles vão ficar louquinhos Nossa, amiga Olha isso Você escutou? O que ele falou? Nossa Eu escutei essa parte Esse gato Esse gato tá muito selvagem Olha só Olha só Pra onde eles estão indo? Pra onde eles estão indo? Pra onde será? Você vai ter uma surpresa Vocês vão ter uma novidade Olha aí Olha a cara dele A mão dele O teu marido E o teu irmão, hein? Tô extraíra Falou que ia trabalhar Fazer hora extra Poxa, mas sabe o que? Eu acho que tá faltando nele O que? Aliás, neles, hein? Tá faltando alguma coisa, hein? A Esther, a Esther dizendo Acho que eles estão indo muito Pra onde a gente tá Eu não sabia Vamos fazer assim Amiga, pega aquelas coisinhas aí A Esther vai apro... A Esther Olha o que a Esther vai borrar Olha o que a Esther vai fazer A Esther mandou pegar na bolsa dela Uma coisinha Olha só Presta atenção Tem uma surpresa Vocês vão pra lá Mas tem que ir de venda Vocês não podem ver Que surpresa A gente não é maluca A gente não é maluca Para, 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 para Gente de Deus Auditório Silêncio agora Agora é um momento importante Presta atenção Você vê se você quiser Eu quero ver Você vai ver se você... Eu escrevi que eu quero ver até o final Maiara, agora você vai ter que me ajudar Eu sei que você tá nervosa Mas se você quer ver Você vai ter que me ajudar E ajudar a produção Combinado? Combinado É o seguinte Presta atenção A Esther pediu aí Vem aqui na tela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá A Esther pediu A Esther pediu Para botar uma venda Lugar onde tem troca de casais Pelo jeito Com certeza Já pensou Já pensou, Lorena? Já pensou, Lorena? Será, João? Com certeza Pelo jeito E os quatro Os quatro Indo Para uma troca de casais Será que eles vão? Com certeza Olha o jeito Aí a Esther Atenção telespectador Preste atenção Preste atenção que é importante Estão indo para um lugar de troca de casais Só que tem o seguinte Isso está sendo Foi gravado Há minutos atrás Há minutos atrás E eles Têm um helicóptero Da rede TV Sobrevoando Que vai seguir o carro E sabe para onde Esse carro está indo? Quer saber para onde? Quero Eu quero Para um lugar de troca de casais? Quero Não, 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 não Silêncio Eles estão vindo Aqui para o auditório Ah, eu quero mesmo Que ele venha para me catar Mas peraí Você não pode abrir a boca Se você abrir a boca Ele vai ouvir tua voz Você tem que ficar Silêncio total Agora eu vou conversar Com o auditório Auditório, preste atenção Preste atenção Não pode haver Um barulho se quiser Porque eles estão pensando Que estão só com as duas E estão vindo Para um lugar de troca de casais Um lugar que tem troca de casais Não vai ter tanto barulho Vão para um lugar privê Eles estão vindo para cá O helicóptero já está seguindo ele Vamos fazer o link direto O helicóptero já está seguindo ele Eles estão vindo para cá Eles pensam que estão indo Para uma casa de swing De troca de casais Mas eles estão vindo Eles vão vir parar Aqui no palco de olhos vendados O que então acontece? Bom, preste atenção Tá Eles estão vindo para cá Você não pode abrir a boca Combinado? Combinado Auditório, telespectador Quem está aqui também É a Carolina Que é namorada, esposa, sei lá eu Do Danilo Que é o irmão da Mayara Que está lá no carro Vamos receber com muito carinho Com uma salva de palmas Agora pode aplaudir A Carolina Carolina, vem Carolina Vem aqui, vem aqui Vem cá Carolina Bom, boa noite Carolina, essa Você é linda, hein, mulher Bonita, bonita Olha aí, tua cunhada Você esperava por essa? Eu não sabia, Carol Olha só Olha só, que barbaridade Chega mais para cá Chega mais para cá Vocês duas O teu namorado Vocês são casados? Namoram? Como é que é a relação? Namoram Vocês namoram? Faz um ano já Um ano Olha só que loucura O teu namorado E o marido dela Que é, por coincidência É irmão dela O teu namorado É irmão dela Os dois estão vindo para cá Pensando que vão para uma casa de swing Negócio de troca de casa Beleza, né? É uma beleza Agora Eles nem imaginam Que vocês Estão aqui E nem que eles estão vindo para o programa Estão pensando que estão indo para onde? Para uma casa de swing Troca de casa Agora, pelo amor de Deus É o que eu pedi para a tua cunhada Vocês não podem falar um segundo Mas por que eu estou aqui? Agora não Até eles chegarem não Vocês tem que fazer silêncio Até eles chegarem Vocês não abrem a boca Senão eles vão ouvir vocês Quando eu mandar tirar a venda deles Que eles vão chegar com a sedutora Vocês estão entendendo? Senão vocês vão estragar a surpresa deles Vocês vão estragar a surpresa Isso é sofá Aí vocês fazem o que vocês quiserem É problema de vocês Quando as sedutoras falam Que eles vão vir com as sedutoras Mandar tirar a venda Vocês vão estar de frente Quer ver o que vai acontecer? Traz as cadeiras aqui Olha o que eu vou fazer, auditório Presta atenção Põe aqui Onde é que estão as cadeiras? Aliás eu queria dizer Que a equipe técnica Que presente Os câmeras Os nossos contra-regra Uma salva de palmas Excelente profissionais Excelente profissionais Excelente Eu tenho orgulho De trabalhar com essa equipe técnica Aqui Contra-regra Câmeram Todo mundo Pessoal que me ajuda aqui também Parabéns Vem campeão Ó Vem aqui vocês Vem aqui É o seguinte Vocês vão ficar aqui Senta aqui Fica aqui Eles vão chegar Calma Fica aqui Eles vão chegar Com as sedutoras As sedutoras vão botar eles sentados aqui Eles pensam Estão de olhos vendados Não sabem onde estão Pensa que estão lá Num privê Aí Cê som ficar aqui E não fale Um A E essa música Quando ele chegar Ele não pode ter Só quando ele chegar Ó Pessoal da TV Obrigado alemão Nota mil garoto Também nota mil Esse cara aqui Parabéns Obrigado irmão Pessoal aqui Ajudando muito a gente Muito, muito Colocada Obrigado Nota mil aí Nota mil aqui A galera Parabéns Assim, assim Esse microfone Porque eles estão ouvindo Sem microfone Não vai poder botar microfone nos carros Então Para poder pegar áudio deles Ajuda aí Vê direitinho Silêncio Quando tirar A venda Se vocês quiserem Atenção Vamos rodar o VT Porque o helicóptero Elas estão rodando com o carro Estão quase chegando aí Atenção Estão prontas Ali que vocês vão ver Pode olhar ali Olha ali Fique olhando ali Pode ficar aqui Fique olhando ali Fique olhando as duas ali Checa aqui Agora por enquanto pode chegar Atenção Atenção Posso tocar o vídeo Você não está enxergando nada Eles pensam que estão indo para casa Estavam trabalhando Cozinhando lá Ficou na casa Eles falaram que hoje eles... Ah, elas ficam limpando a casa Fazendo comida Lavando a roupa de vocês Enquanto vocês ficam fazendo isso daí Obrigação delas Ah, é? Obrigação delas? São suas escravas? Você vai largar tua namorada Por causa dela? Larga o serviço Larga a mulher Larga a casa O que eu estou fazendo aqui? Larga tudo por causa da gente? Eu não sabia Eu falei que ia me ajudar Ele falou pra mim Que ia trabalhar Eu não sabia, Carol Olha aí O helicóptero seguindo Eles estão vindo para a rede TV O helicóptero seguindo O helicóptero seguindo o carro Cenas do alto Uma superprodução Parabéns à nossa produção do programa Tem que fazer uma chapinha Olha lá Atenção Eles estão vindo pra cá, hein? Eles estão com os olhos vendados Gente, auditório Eu vou pedir silêncio pra vocês Não abram a boca Atenção É igual o meu Posso sentir essa profunda? Pode Mas vai tirar a faixa Carolina Carolina e Mayara Nossa Vocês estão vendo isso? Agora vocês podem falar o que vocês quiserem Agora? E o dela cheirou o quê? Eles estão chegando Quando eles chegarem aqui Aí vocês não podem falar nada Agora falam o que vocês quiserem Eu não sabia A câmera que está dentro do carro É essa aqui Essa é a câmera que está dentro do carro É uma GoPro Olha aí Estão vindo aqui As suas namoradas são muito amigas? Eu me escrevi só pra ele Eu não sabia, João Agora você vai ficar com raiva Por saber que seu marido está te traindo Não tem problema Não fui eu que escrevi pra cá Eu não sabia, Carol Mas não fui eu que escrevi Mas eu não sabia O helicóptero seguindo o carro Eles estão se encaminhando aqui pra porta da rede Mas o que eu tenho a ver com isso? Estão me disponendo aqui É melhor você ver Ficar quieta e pronto Ah, estava demoral Porque nós acabamos cargando a nossa filha Eles nem imaginam que estão vindo Eles nem imaginam que estão vindo Eles não imaginam que estão vindo pra rede de TV Eles estão indo pra uma casa de swing Troca de casais Swing vai ser o tapa que a gente vai dar nele Isso sim é swing Eles vão Eles estão chegando na rede de TV Calma Agora Quando as imagens estiverem já full time Ah, não Já está full time Já Já está full time Estou entrando na rede de TV Agora já está full time Agora já está Já está Aqui Agora as imagens já estão agora Olha lá Estão chegando Chegaram ali 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 Eles estão chegando, gente agora é silêncio, ó, tira a música de suspense, vocês não podem abrir a boca agora, agora não nem eu, nem eu nem eu, eu vou lá onde é que eles estão? mas que lugar, aqui ou aqui? não, aqui ou aqui, não é aqui é desse lado? então vou lá filmam a câmera comigo gente, não pode abrir a boca gente se vocês falarem, eles ouvem meu Deus não, aqui ouvem o que você quiser não, aqui ouvem olha, esse aqui está doido vamos lá, tem essas rindinhas? você tem os outros? não, você já está falando para onde a gente está indo e vai vir outros corpos, você não quer fazer uma troca Vai ter um monte, pra você aproveitar as costas. Segura, calma aí. Tô querendo tirar bem da Jai, mãe. Não, não pode tirar ainda não, calma aí. A Jai ainda tá chegando. Não fica ansioso. Não fica ansiosa, calma aí. Calma aí, amor. Ah, mas você vai pegar bastante, vai ter bastante mulher pra você pegar. Vai pegar tudo. Vai, vai, vai pegar bastante. Com certeza. Ou seja, você gosta de fazer troca? Ah, você, filha. A Jai também é uma princesa, né? É, vem, vem. Vem, vem. Calma, que a gente já tá chegando, que a gente tem que passar pela entrada. Ah, ela tá ansiosa, né? Tô vendo que você tá ansiosa. Tá bem saindo, né? Eu acho, eu acho. Vem aqui, vem. Ah, é? Pode vir que eu cuida de você, vem. Ele já tá chegando, né? Chegando. É grande, não. Olha, olha. Ela chega na sua terra, hein, gata. Pode tirar a velha? Claro que não. Você não é estrada, surpresa. Ah, imagina. Mas que gostou. É delicioso. Você nunca vai querer ser a mesma coisa. É, gente, que o outro, que gatinho, ó. Senta aqui, olha, que o pé é de lá. Vai cá, vai cá. Isso. Aqui, gatinho. Isso. Isso. Calma aí, que já tem mais surpresa pra mim. Tem mais surpresa? Não, tem mais surpresa. Não quero você, não quero surpresa. Peraí, peraí, só um minutinho. Um minutinho. Boa. Calma aí, deixa eu fazer uma massagem pra você ficar mais relaxado, assim. Calma aí. Não, mano, hein. Pode pegar, pega mais aqui, ó. Você quer pegar mais? Mas vai ter mais mulher ainda pra pegar em você, sabia? Vai ter mais mulher ainda. Mais mulher ainda, você quer mais mulher? Eu tô melhor do seu lado. Sério? Mas vai ter primeiro. Você também quer, mas tem mais mulher, vai ter mais. Calma aí, calma aí. Peraí, que tem mais mulher bem gostosa, assim. Vai poder pegar em todas, em todas. Ah, é? Você quer surpresa, hein? Quero em todas. É, então, vire aqui um pouquinho, assim. Deixa eu ver se ela vai ficar me dando uma massagem. Isso, tô meio tenso, né? Não tô precisando de uma massagem. É? Ai, que bom, hein. Você vai ter bastante massagem, tá? É, vai cuidar de mim hoje. Vou, eu e todas elas. Ah, é, vai ter bastante mulher mesmo, assim, é? É, tem bastante mulher. Eu tô curioso, quando eu tirar, só vem dar aula, meu. Eu quero te ver, agora eu te pergunto. Ah, essa, querendo? Você também, é, você quer tirar? Ele tá louco já aqui, Esther, olha. Nossa. Vai ser caralho, eu vou agarrar vocês dois agora, hein, mano. Ah, é? Vai agarrar mais duas. Ah, é? Mas peraí, vocês vão ter nós. Pode vir com o papai da conta, mano. Quê? Pode vir com o papai aqui sozinho da conta, mano. Você sozinho da conta? Pode vir com vocês duas sossegadas, hein. Ah, entendi. Tem que dividir comigo, hein, velho. Tem que dividir ainda. Não, não, não. Tem que dividir. Não, não, não. Então, pera um pouquinho que você vai ver a surpresa, tá, gatinho? Vamos, amiguinha? Vamos, galera. Tá feliz agora? Estão limpo, né? Estou... 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 Estou feliz? Estou desgraçado? Você não entra... Dá licença! Você não entra, vai ficar... Vem aqui! Estou... Estou... Tira a mão da menina! Tira a mão da menina! Estou certo! Estou... 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 É você, não precisa falar que atrapalhar, tá? Vem aqui! Agrediu? Vem aqui! Agrediu? Agrediu só mais! Tá? Olha só, você falou que atrapalhar, seu sem-vergonha! Calma, calma, calma! Vamos, eu te amo! Eu não faço tempo de verdade! É muita gente, eu posso explicar! Eu tenho um sapato! Sabe, você... Filha do... Filha do... É no Dimas! Para, 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 para! Você não vai pra mim pra quê? Pra trabalhar! A culpa é minha! Agora é culpa é minha, né? Não é culpa, não! É, não precisa de modernidade! Eu não tive nada a ver com isso, Maia! Você não deve falar com ele? Se você vergonha! E casa você não entra mais! É sério, Maia! Não tive nada a ver, Maia! Você não entra mais em casa! Eu vou queimar tudo que é seu! Suas roupas, tudo! É culpa sua! Mas foi ela! Foi ela! Desculpa, desculpa! Desculpa, desculpa! Desculpa, não! Eu não quero mais saber de vocês! Eu posso explicar, Maia! Fica tranquila, Maia! Eu não quero explicar! Não foi nem perto de mim! Não foi nem perto de mim! Não foi nem perto de mim! Foi tudo uma armação, filha! Elas iludiram nós! Não foi nada... Desculpa! Não me diz aí! É sério! Não é nada disso que você tá pensando não, Maia! Agora vai te arrondar na sua cara! Não, Maia! Não, Maia! Para, Maia! Para, Maia! Para, Maia! Para, Maia! Você não vai me perguntar no quê? Eu tô te amo! Você não sai da frente! Eu tô te amo! Não, Maia! Não! Ô, Maia! Vamos conversar! Vamos conversar! Vamos conversar! Elas não são gostosas, posso... Só que você me te desejei, você! Você é outra traína, seu sem vergonha! Quero ver com a sua mãe vai fazer com você lá em casa, tá? Não, eu acho que não! Maia, calma, Maia! Calma, Maia! Calma! 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 Calma, Maia! Eu tô te amo! Você foi outro que ajudou! Eu não vou ser, meu! É um minutinho lá na festa! Eu fui sem querer, caso dele lá! Vamos conversar, Maia! Calma, Maia! Calma, Maia! Tem vezes que eu não sei, nunca vai fazer isso possível! Vamos conversar, Maia! Não, Maia! Não precisa disso! Lindo! Não precisa disso, Maia! Vamos conversar! Vamos conversar, Maia! Sério, calma! É! Não vai ter conversa, não! Eu posso explicar, Maia! Não quero saber! Eu te amo! Você não sabe! Tchau! Você... Ta lá, se não foi eu! Calma, Maia! Maia! A maia, a maia! Não foi nós não! Parece essas nossas... As meninas que foi, né? Calma, Maia! Eu te amo, mas nunca mais posso entender! Não! É aqui! Eu gosto da você! É aqui! Eu posso... Olha o que você tá fazendo comigo, Mayara. Por que você fez isso, Mayara? Foi eu que te traí. Eu quero ir embora daqui. Não precisava disso, Mayara. Quero ir embora daqui, gente. Sabe, eu te amo, não espalho de você, não. Desculpa, Mayara. Calma, Mayara, calma, Mayara. Me solta! Calma, Mayara. Não precisa disso. Não precisa disso. Calma, Mayara. Vai pegar na gente. Não, Mayara, não faz isso, Mayara. Por favor, Mayara. Eu te explico, eu te explico. Essas mina é louca, velho. Não precisa disso, Mayara. Não precisa. Você me traiu em rede nacional e você falar que não precisa. Dá licença. Eu posso explicar, Mayara. Eu posso explicar. Conversar. Você vai pegar suas coisas e ir embora. Dá licença. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai na minha frente. Você vai pegar suas coisas e ir embora de casa, tá? Vai lá, mãe. Não, mãe. Você é outro. Que sabia que ele me traiu. Ô, Mayara. Você viu que ele me traiu e não me falou nada. Eu te amo. Eu te amo. Véio, velho. Mano, isso aí só pode ser uma brincadeira, mano. Brincadeira? Isso é brincadeira? Mayara, eu te posso te explicar. Mayara, não fala nem mais meu nome. Tá? Mayara, eu converso. Eu te vou te explicar. Essas meninas, essas mulheres iludiram. Você não tem mulher em casa, não? Dá licença. Vai me enganar. Desculpa, Mayara. Não, 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 não. Desculpa, não. Você tem mulher em casa. Mayara, Mayara. Mayara. Vamos conversar. Eu não quero saber de você. Vamos conversar. Eu quero que você pegue suas coisas e vá embora de casa, tá? Tá bom? E todo mundo do estúdio vai ver quem é você realmente. Que você fala que é santo, mas de santo não tem nada. Tá? Não, Mayara. Não, Mayara. Mayara, foi sem querer, mano. A gente não foi enganada ali a gente. Vai ali como, mano? Eu não sei que foi sem querer. Você me fez brincar. Eu não, gente, filho. Não existe, filho. Não existe, filho. Não existe. Tá retornado. Ninguém é culpado, não. Ninguém joga. Você usa vergonha, safado. Você nem chega em mim pra falar o que ele fazia. Você falou. Eu não sabia de nada. Tá bom? Eu não sabia de nada o bagulho. Mayara, Mayara. Eu caco ele pra você. Eu não sabia de nada. Você não deixa a gente. Meu, foi de uma nação, velho. Que raio. Pra que que você quis fazer isso? Olha só. O que que você tá ganhando com isso? Você não vai ter filho no inferno. Comigo você não vai ter nada. Comigo você não vai ter nada. Tá? Seu voz traíra. Achou que ia ficar bem. Caíra. Meu, fala pra mim. Fala pra mim. O que que você ganhou com isso? Acha que ela te quer. A culpa é a culpa é a pena. A culpa é ela. A culpa é a meus. A culpa já t groove pra ela. A culpa de agora é ela né? A culpa da companhia. Karine! A culpa de agora é a mesma! A culpa de agora é a pessoa que deu a culpa dela. Mayara, Mayara, calma. Calma. Eu não vou te desculpar. Não, fica calma. Entende? Informa que ia ficar culpada ela. Entende? Ela que tava... foi ela que... Foi ela que passou a nossa perna. Foi ela que falou que... Maiara, eu te amo, Maiara. Quem mandou você me testar? Eu te amo uma c********* disso, Maiara. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou você sair? Quem mandou? Maiara, Maiara, é sério, é sério, é sério, é sério. Calma, 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 calma. Desse jeito, sei. Dá licença. Vamos conversar, Maiara. Dá licença. Que saco. Calma, Maiara, vamos conversar. Vamos conversar, vamos conversar. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Você me ama, você me ama. Cadê? Tá licença? Que saco. Deixa eu te explicar, Maiara. Deixa eu conversar com você. Quê? É sério, deixa eu conversar com você. Vem aqui que eu falo com você. Não, não, não. Você tá querendo me bater, Maiara. Vem aqui. Eu te amo, Maiara. Eu te amo. Você não acha que eu nunca te te freio? Toda a vida eu te te freio também. Se eu te vergonha. Você acha que é sua amiga? Você acha que é sua amiga? Não faz isso com você, não. Maiara, Maiara. Maiara. Tá? Dá licença. Vamos conversar. Fala de ser louca, meu. Você ia ser verdade. Eu ia chamar meu irmão pra ir com você. Você tá ganhando o quê? O que você ganhou de aquilo? Olha que bacharia que você fez. Bacharia? Fala pra mim. Pra que isso? Fala pra mim. Ah, dá licença. Você não ganhou nada com isso, velho. Dá licença. Vem pra cá. Eu não vou, Maiara. Você não quer conversar comigo. Você só quer bater em mim, Maiara. Você mereceu também. Você ajudou ele. Eu tô no meio. Você ajudou. Você não sabe se esconder atrás de segurança. Seja homem bem. Seja homem bem. Seja homem bem. Não, não, Maiara. Você tá botando a minha família também. Deixa eu pegar ele. Seja homem bem. Seja homem bem. Seu desgraçado. É. A culpa é... É? Você vai morrer. Você vai morrer. Seja homem bem. Você que já morrer. Você que já morrer. Ele tava em casa. Não. Dá licença. Não. 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 Vai, Carla. Calma, calma, calma. Calma, calma. Não, vai, calma. Não, não, vai, calma. Ó, vou explicar o que aconteceu. Eu vou explicar o que aconteceu, certo? Tá? Ela zerou em cima de mim. Ela zerou em cima de mim. Iludiu, certo? Eu vi você só na mão dela, tá? Não quero você nem mais no meu estúdio. Arruma outro serviço, tá? Por causa da ela mesmo. Ainda chata meu irmão. Eu errei. Não, eu errei. Eu errei. Eu tive um momento de fraqueza Parou, calma, chega Calma aí, peraí Segura aí A minha culpa é sua Você destruiu mais uma família Culpa é minha, obrigado Você destruiu mais uma família, Joutor E aí, como é que você se... Eles pensavam que iam pra uma casa de swing Exatamente, ficaram todos felizinhos Achando que estavam chegando na casa de swing E que iam pegar mais mulher ainda É isso aí, Thaisa? É verdade Todo momento ficava passando a mão E queria agarrar mesmo Que loucura Aí agora sempre sobra pra mim Eu sou o culpado de tudo É, meu, você é o culpado Você é o culpado Você que fez isso Você fica feliz com isso É o seguinte Vamos pro próximo teste Vamos pro próximo teste Essa é mais um teste de fidelidade Ah, meu Deus do céu A Thalita maravilhosa Vocês vão ver o que a Thalita vai fazer Hoje só tem novidades nesse teste de fidelidade Ei, Lorena Você viu o que aconteceu agora aí? Hoje está que está, hein? E sempre eu sou o culpado Pior verdade Ai, meu Deus do céu Você não tem noção do que vai acontecer hoje no teste de fidelidade Hoje o bicho Ai, meu Deus do céu Hoje o programa só tem novidade Tem mais uma novidade nesse teste Você vai ver o que vai acontecer A Thalita vai testar a fidelidade do Rafael O Rafael é casado com a Rita de Cássia Agora vai ter uma surpresa Ah, o Rafael é técnico de informática Ele é casado há nove anos Vocês vão ver o que vai acontecer nesse teste de fidelidade Olha só Olá Meu nome é Luiz Carlos Sou pai da Rita de Cássia É o sogro Eu sou convidado pela produção Para assistir o teste Acompanhar o teste de fidelidade Ah Para saber se o Rafael realmente é fiel ou não A minha filha, Rita de Cássia Ih, o sogro vai acompanhar o teste ao vivo Olha aí A produção montando tudo Todo um esquema Para o sogro no ambiente Onde o sogro vai acompanhar Se o genro é fiel à filha dele Olha o que vai acontecer O sogro Alô A Thalita está ligando para quem? Pode, fala Para quem a Thalita está ligando? Isso, é aí mesmo É o seguinte Eu estou com um problema aqui no meu monitoramento Da minha empresa Isso, isso E eu estava precisando de um técnico Na verdade Eu gostaria de optar pelo Rafael Porque ele já trabalhou Ele já fez um trabalho aqui na minha empresa Para o meu marido Então, será que teria como Ele dar uma passadinha aqui na empresa? Tá Ah, pode ser uma tarde Ah, então tá bom Eu aguardo, tá? Tá, obrigada Tá, até mais Tchau, tchau Lá vai Olha aí É o dia que o Rafael Vai ao encontro Da Thalita Mas nem pode imaginar Que aí dentro Está o sogro dele Vendo tudo Oi amorzinho, tudo bem? Ah, eu não sei Sabe como que é Porque olha Ela está abrindo a porta Para entrar o Rafael Olha lá Ele nem imagina Que o sogro dele Está vendo tudo Ah Mas Pedro Como você é chato Você não tem paciência comigo Não Pelo amor de Deus Para de ser assim Para de gritar comigo Por favor Trata eu como Sua esposa Ai que raiva Meu Deus do céu Onde você está? Fala pra mim Onde você está agora? A Thalita Está fazendo Não, não Estou escutando gente Aí do seu lado Dizendo que está brigando Com o marido Está simulando Uma briga com o marido Não tem marido nenhum Não sei se você está Com alguém aí do seu lado Só para o Rafael Pode falar para mim Quem está aí do seu lado Ai bem bolado Pode falar então Bem bolado Bem bolado Com quem que você está aí? Ih Ela nem dá atenção Para ele Não, não minta para mim Você está mentindo para mim Ih Ela E o Rafael Pensa que a Thalita Está brigando com o marido E ela nem marido tem Nem imagina Que é uma sedutora Eu acho que você está mentindo E o sogro dele Que está lá dentro O tal do Luiz Carlos Está vendo tudo Ó Chega E tem mais hein O sogro Foi que mais incentivou O namoro deles O casamento e tudo Pode falar a verdade para mim Que eu não acredito O sogro confia Piamente no genro É mesmo João Confia Será que vai ter um fiel de novo? Será? Ai moço Desculpa Como que é só uma mesa O fã? Ai Rafael É um prazer Estar ali Tudo bem? Ai desculpa Esse constante Esse ocorrido Ai moço Eu estou tão nervosa Rafael Porque olha Nossa Eu não sei Ai Ai desculpa Nossa Eu não estou aguentando Está bem Ai eu estou muito nervosa Meu Deus do céu Olha Se perguntou Aconteceu alguma coisa Ai meu marido Ai sabe Isso não me dá problema E eu estou um pouco nervosa Também Porque olha Não é Eu acho Eu estava falando com ele Pedindo para explicar Para explicar Certas coisas para mim Mas ele não tem paciência Sabe E eu escutei vozes Da hora que eu estava falando com ele Entendeu Tenho certeza que ele está me traindo Ele está com outro Ah não é assim também Ah não é assim Não Ele vem com esse papinho De viajar De fazer negócios E tal Só que eu acho que eu acho que ele está me traindo Ele vai viajar para passear com as outras Isso sim Ai meu Deus do céu Eu fico Desculpa Está desse jeito Nossa Porque Ai olha É duro Uma mulher traída Acho que é a pior coisa que teve Eu nunca imaginei Eu nunca Sempre fui certinha com ele Sabe Sou uma mulher Sou dedicada Sabe Mas ele Eu tenho certeza Tenho certeza Ah eu escutei Ah agora eu fico Ai Fico encanada agora Meu Deus do céu Bom Fica calma Ai não é Eu Não tenho certeza ainda Não Eu escutei vozes Eu acho que Você está encanada com isso Não Não Eu acho que na encanação não Eu sabe Toda mulher Olha Sou conservadora Sabe Me dedico tanto a ele Me cuido Para que isso não aconteça Entendeu Olha Olha o meu estilo Entendeu É Agora você Sendo homem O que você acha Você acha assim Que ele está assim Me traindo Assim Não sei Porque Para viajar Se é negócios E não querer falar comigo direito Ah sei lá Eu se tivesse uma mulher assim Eu não trairia não Mas ele olha Ele não pensa Sabe Mas eu acho que é isso Ah Ele traiu Se ele trair Olha o papo dele E o sogro está lá dentro Vendo tudo Sabe Não tem meu marido Sabe Pediu ajuda para ele Não está nem aí comigo Duro né Ai Agora eu estou muito nervosa Para 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 Ai 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 Vamos chamar ela A mulher Que quer saber Se o Rafael é fiel Eles estão nove anos casados E o pai dela Ela está lá dentro Vendo tudo Vamos receber com muito carinho Com muito respeito A Rita de Cássia Pode entrar Rita Boa noite Rita Boa noite tudo bem Rita Boa noite Prazer Rita Vem cá Vem cá É verdade que o teu pai Foi o que mais incentivou o casamento de vocês Foi E o seu pai está lá dentro Vendo se ele é fiel a você Olha só Você acha que ele vai ser fiel Eu torço para que ele seja fiel Já teve um fiel semana passada Foi errado O que eu lembro foi o único Pelo menos o que eu lembre Teve acho que dois ou três fiéis Vamos lá Aqui foi e-mail que você mandou para o programa Você tem certeza que é isso mesmo que você quer Tenho certeza absoluta 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 Não Ah vocês não tem filho Pensei que vocês tivessem filho Bom então é o seguinte Tá preparada? Preparadíssima Pretende ter filhos? Pretendemos Olha Então tá bom Então é ali que você vai ver se seu marido é fiel Tá bom? É tudo vai depender disso agora Ah é? Vai Se ele for fiel você vai ter filhos Se ele for fiel vamos ter filhos Vamos lá Então chega mais pertinho pra você ver aqui Você fica coladinha Tá pronta? Pronta Quer desistir? Não Então tá bom Taca aí Vamos ver se o Rafael O Rafael é fiel Ficar desse jeito né Calma Calma Ai mas Nossa nunca imaginou coisa dessa Nossa eu tô tremendo ainda aqui Sabe eu sou tão conservadora como eu disse a você e tal E é duro você pensar que você tem um marido assim né Que no caso eu acho que ele tá viajando um negócio Mas se você escuta uma voz que não é de nome de homem É mulher falando aí é complicado né É complicado mesmo Você disse que então é coisa da minha cabeça Você acha que o marido assim não trai Ah eu não trai Bem até agora Se ele trair Resolvi problema nenhum né Nossa senhora Eu acho que eu conheço a você e eu acho que ele tá com outro Olha lá E o sogro dele que tá lá dentro Tá o do Luiz Gato Tá vendo tudo Eu tô com um probleminha no meu sistema Pois bem porque ele não é nenhum conselheiro amoroso Eu tenho que comentar com você que eu tenho uma rede de lachonete E deu um probleminha no meu monitoramento sabe Que eu controlo todo o pessoal Entrada e saída das pessoas e tal E deu um probleminha no sistema Mas aí eu chamei você justamente você Porque meu marido já fez um trabalho com você já né Então já tenho uma certa confiança e tal E aí eu gostaria de saber se você poderia dar uma olhadinha Sim eu dou uma olhadinha É uma parte que eu não entendo nada entendeu Se você quiser me acompanhar no escritório Aí eu te mostro onde tá certinho Qual lado que tá certinho do monitoramento Aí você tenta resolver pra mim Até o momento você pode ver até onde vai o profissionalismo dele né Aqui ó Espero que vá até o final Pronto pode entrar Ela foi mostrar pra ele aonde é que ele tem que trabalhar né Aqui é onde é o nosso sistema E eu estou ficando muito nervosa Ai você mãe agora é com você né Rafael Porque essas coisas né eu não entendo nada né Isso aqui que você usa Isso é mesmo Algum probleminha Será Bom eu acho que Você acha que é algum problema na imagem Você acha né Não vou verificar mesmo Porque tem que ver aqui Tem que ver nas suas câmeras lá né Ah entendi E pode ser o problema aqui ou lá Certo Então aqui eu vou dar só uma olhada melhor tal Bem até o momento ele tá indo bem né Ai que bom Você é muito atencioso Vamos ver até onde ele continua assim Totalmente ao contrário do meu marido Porque meu marido pelo amor de Deus Olha eu vou falar pra você Sabe uma coisa Rafael Quando a gente começou assim Ele era muito atencioso nos negócios assim Entendeu Tipo ele me tratava super bem sabe Eu e ele né Nós dois temos de melhor pra gente crescer Agora bem ele só quer saber se divertir sabe Só de viajar Gastar dinheiro Como melhor ganhar dinheiro e gastar dinheiro né E eu fico sempre aqui né Eu fico aqui preocupada com as coisas né Tentando dar alguma atenção Que nem agora eu tenho esse problema Eu tô sozinha aqui nesse meio Uma coisa que ele tá resolvendo né Então era pra ele né Ele tá viajando lá Ai Engana de novo pra mim Alô É João Será que vai ter mais um fiel nessa história O que que você quer agora ó meu Deus do céu Olha Não agora você quer falar comigo Não aquela hora eu queria falar com você E você não tava nem aí pra mim Ah Não bem eu tô ocupada Eu tô com visita aqui Tá começando a olhar demais Ah Olha Não vou falar nada agora tá Ó Primeiro Que ligação internacional Pelo que eu tô vendo Parece que o problema tá só no computador né O problema tá atrás dele também Não Depois a gente se fala Tchau Ai Não aguento Pelo amor de Deus Ai Rafael Eu prefiro ir pra ver outro dia Não Você resolveu isso daí com ele E depois eu vejo Ah Tá achando conversinha agora Não posso tá Desculpa Preste atenção Em cada detalhe Ele é assim mesmo O negócio dele Às vezes quer atenção Na hora que eu tô ocupada E agora não me deu atenção Agora também ele vai esperar Pelo amor de Deus Mas ele fica mais calma Hã? Não fica assim também Ah Mas não é Ah que bonitinho Agora vai resolver acalmar ela Eu não sei E agora Dá situação Ótimo técnico Ele tá sendo Não é assim Então eu ia perguntar Você é totalmente assim Diferente dele Que você é atencioso Tá me dando atenção Inclusive eu queria até saber Se no caso Não me leve a mal Você é casado? Sou inteira? Eu sou casada Ah tá Agora o profissionalismo Tá acabando né Virou conselheira amoroso Nove anos Parabéns Ótimo Que bom Eu só dois anos Já tá desse jeito Já se imagina Complicado né Assim fica difícil A relação Não é fácil Mas você deve ser Um bom marido né Não Eu só Tenho que ser Pelo menos Espero que seja Ele tá muito feliz Tendo com você Do lado né Porque você é atencioso E tal Perto de mim eu não reclamo Ah é Nossa olha Se tivesse marido assim que nem você Por enquanto não reclamo Vamos ver Me sentiria bem melhor Porque olha Esse meu aí Me dá atenção pra mim Agora que Agora que tá rica Que tem dinheiro Não tá nem aí pra mim Não Você pode deixar Ainda mais você né Ah então Ah que lindo Ainda mais você Olha me cuida Olha o que eu faço Olha o meu corpo Tá vendo Inclusive agora Você vai ter uma surpresa Se tem tanto dinheiro Pra se cuidar Se enfia lá na Comer lanche Lá na lanchonete Tá gordo Sabe Não se cuida Só quer saber de viajar Não tá nem aí É realmente Ele tá gostando Do trabalhinho dele né Dar conselhos E olhar pras pernas Dos outros Ela é atenciosa Com você É Mano E quando de vez em quando Já foi melhor né Ah é Mas por que você acha Que foi melhor Faltar algo assim Perfeito Ah ela tá meio Parada assim Meia Escondida Não parece tanto Mas ela é Meia apreciante Sei Mas Entendi Nossa Se você Bom desse jeito Não tem nem como né Se você fosse Meu esposo Nossa Ele é tão diferente Seria totalmente Assim né Nada assim Ah então quer dizer Que a mulher dele Não faz mais parte Tanto assim Da vida dele né Não cuida mais Bom saber E o sogro Tá lá dentro Vendo tudo Certeza Ele deve tá com outra Lá e eu aqui Né Atrás dos negócios Da empresa E tal E ele lá Ajudou tanto a gente Ficar junto Pra poder ver Essa patifaria Tem outra Olha Não Sabe nessas Eu penso Eu penso Sabe Encontrar alguém Assim E quem sabe Sei lá Ter uma relação Hoje o teste Vai dar o que falar Hoje o teste Olha Semana passada Tivemos um fiel Hoje Vocês vão ver A loucura Que vai ter aqui Deu uma fugidinha Já Fala Não precisa ter vergonha Já conversou Um pouquinho Já se abrimo Um pouquinho Bom Eu me abri mais Que você Você tem da Tati Deu comigo Só que assim Você não acha assim Que Se quiser falar Tudo bem Você nunca traiu Não Ainda bem Nunca apareceu Bem Pelo menos isso Vamos ver Ai não fala Não sou tanto assim Não Porque olha Meu marido Fazia isso comigo Eu acho que Você acha que Sou tanto assim Você acha que eu estou bem? Eu não faria isso Não Olha Você está me convencendo Hein Ótimo Ai nossa Eu fico meio assim Sabe que Eu me dedico tanto a ele Ele não está nem aí Comigo Não é Você pegou na mão dele Vocês vão ver O que vai acontecer Ai que bonitinho Agora está pegando Na mãozinha Que lindo Mas De repente Como ele é tencioso Você poderia Você trairia Vamos ver Seja esposa Ou daria uma fugidinha Está sendo um bom ouvinte Até o momento Ah não sei Não sei Não sabe Ah não Pode falar Relaxa Você está muito tenso Não está Você não quer tirar A blusa A camiseta Não Quer dizer A jaqueta Olha Fica até Não Não é Não né Por que você acha Rafael Ah sei lá Ai Rafael Ai os olhinhos Do peito E das pernas Não sai né Agora você aqui Fazendo sua companhia Para mim Eu estou tão feliz Sabia Fiquei mais contente Agora Está melhor Por não menos Ah Boca Bem melhor né Porque ele tem um amigo Estranho Eu nem vou atender Ele agora Se ele ligar Vou dar atenção A você Que você está dando Atenção para mim Olha Agora continua Falando mais Assim da sua esposa Isso fala de mim Fala Que nem eu Sempre Isso fala Que eu quero saber Tudo agora Isso fala Ela No caso Assim a sua esposa Ela tem pernas Assim que nem as minhas Porém Aqui não é igual a ela É o que cuida de você É o que faz comida Para você Quando você chega Do serviço cansado Não tem Não tem Aqui não tem Essas pernas Não é o que está Com você Todos os dias Te apoiando Te ajudando No oito mais difícil Você começou a provocar ele Isso Como que é bem fininha Assim Grande valor Dá para a mulher dele Fala a perna Fala a perna Sua perna Vai dar umas duas Dela Duas? Isso Nossa Eu estou achando Que a minha Está pequena Eu estou querendo Aumentar um pouquinho Mais Eu estou treinando Bastante Para ficar mais forte Eu gosto Belo amor Ele diz que sente Pela mulher dele Belo valor Diz ele que dá Para a mulher Essa esposa Deve ser magrinha Então Cinco minutos outro Ele já está passando a mão Já está dando Não tem carne Para você pegar Nada Eu vou Vou um pouco De comida Ai 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 Mas Ai Que bom Você está aqui Comigo Ai Você está meio assim Será que é verdade Que você está aqui Isso Mostra realmente O tipo de homem Que você Mostra para a tua família E para o Brasil O tipo de homem Que você Vocês vão ver O que vai acontecer A alimentação A fome De tudo Assim Ou Também Ela é aquelas Que nem o marido Que come Assim Lanche Essas coisas Come bastante Come Mas ela tem dieta Ela é outra parte Porque eu faço dieta Então eu vi Rafa Que você tem Isso Fala que a sua mulher Que cuida da sua dieta Que cuida de você Olha a barriguinha durinha Fala que a sua mulher Fala que isso aí É o apoio da sua mulher Que está te dando Para cuidar de você Para você ter um bom trabalho Você ser uma ótima pessoa Fala que a sua mulher Que está cuidando de você Você sabe Hoje em dia Né 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 Rafael Tá bem grande Você vê Você encontra uma mulher Ai não para de olhar Para as pernas dela Né Ah que lindo Tá passando a mão Agora magnífico Ótimo Muito Gosta Canalha Muito bom Não pode falar Seja sincera Eu tá Eu acho que você está Um pouco tenso ainda Rafael Isso Rafael Vai se soltando Quanto mais você soltar Melhor você fica Não tem cara de tívida Se solta Que é isso que eu quero ver Se solta Obrigada Não sei Será Ah Não sei De repente Você pode me mostrar É Isso é Mostra para ela Ai meu Deus Ai Que mulher que não gosta Meu marido daquele jeito Ah tá adorando Passar a mão aí né Porque não tira a mão daí Não para de ficar olhando Mas agora eu tô gostando De você aqui comigo Sabe Você é bem atencioso E meu pai Apoiando Minha família Dando o maior apoio Pra gente E nove anos Sendo jogado no lixo No caso atencioso Nove anos dando atenção Para um cafajeste Você merece O sogro Foi que mais incentivou O namoro dele Ah tá merecendo O casamento e tudo Que bonitinho Enquanto a mulher Que faz de tudo Por ele Merece isso Ser traída É isso que a mulher Que cuida dele Merece Ser traída Nem você ficou Da minha perna Que tá grande Que tá bonita E não fala nada Nem no meu cabelo Você gosta De cabelo comprido Eu gosto Você acha Meu cabelo bonito Agora ele gosta De cabelo comprido Mas assim Em relação a sua esposa O meu é mais bonito Que o dela Com certeza O dela é todo estragado Ela tá difícil Meu Deus Estragado Olha Agora é Da pele E sabe Eu gosto de perfume doce Você gosta de perfume doce? Gosto Agora você gosta de perfume doce? Quer sentir? Até um Eu não acredito Minha sua esposa Ela usa Você que vai Fumir doce Também? Vai Ou vai dizer Que ela usa Aqueles baratinhos Lá da É Usa quando lembra Né Tem dia que ela Não faça nem tudo Ah tá Então a mulher Que cuida de você Que segura Não, mas não Se veste pra você Pra quando você chegar Do serviço Tá cheirosa Tá bem arrumada Com janta pronta Não Cheira bem Não cheira Mas Cheira bem Também não cheira Realmente Mostra Mostra o tipo de homem Que você é Na verdade Homem não Moleque É isso que você é Moleque Não é homem Que malha Que gosta de fazer uma dieta Você merece uma esposa Assim pra você Exatamente Fala que a sua mulher É assim Que não fosse sua mulher Cuidando de você Você ia ser um gordo Ia ser barrigudo Não sei Porque eu gostei tanto de você E não é seu tipo de homem Que você é Sair Cuidado Conhecer melhor É Mas o seu marido Ah Esquece dele Esquece Meu marido tá longe Tá viajando Tá ganhando dinheiro dele Deixa ele lá Ótimo trabalho Ele foi fazer Tá sendo um ótimo técnico Conheci você assim Técnico amoroso Conselheiro amoroso Tá dando muita coisa Tá ajudando realmente Além de tudo Não é só dinheiro Vocês vão ter uma surpresa Vai ser Olha a surpresa Vai ser Olha a surpresa Isso Passa a mão Isso Dá atenção pra ela Tá Isso Dá pra ela Dá atenção pra ela Cuida dela agora Olha a surpresa Quer que eu te ajudo Que eu fique de perna Só que eu te ajudo E o sogro dele Que tá lá dentro Tá o do Luiz Carlos Tá vendo tudo Deu pra ver o tipo de homem Que ele é agora Coloca aqui do ladinho E eu cuidando dele Fazendo de tudo por ele Minha família apoiando Olha Olha só Como você disse que tem que melhorar Olha o braço aqui Durinho Olha Olha Isso Pega na perna dela Isso Vocês vão ver o que vai acontecer Uma nota pra mim Deixa eu ver Quer que eu dou uma voltinha pra você Canalha De 0 a 10 Dá uma nota pra mim Mil Epa Nossa Eu fico até mil Nossa Vocês vão me sentir Pode se sentir É Isso Pode se sentir Brincadeira Fala isso mesmo Assim Mas em comparação A sua esposa Assim Você prefere Mais ela Do que eu Assim Não é não Ela Ficou pra trás Mas dá uma nota Pra ela E dá uma nota Tipo comparando Nós duas Assim Você falou Que é mil E ela Ela é Falta mil Falta mil Então é 0 Você gostou do meu tipo Tá Delicioso Isso Ótimo valor Dá pra mulher que tá do seu lado Né Nossa esposa não é desse jeito Não Não é Não é Sabe por quê? Porque a sua mulher É uma mulher de verdade Que cuida Que se preocupa Com quem tá do lado Você? Ó Luiz Carlos O senhor tá muito alterado Ele tinha que ser Pra ser sincero Sabe o que eu acho Ele tem que ser corno Um cara dele tem que ser corno O senhor tá muito alterado A gente vai parar de assistir aqui E a gente vai terminar de assistir no palco Pode ser? Pode ser Será que ele vai ter coragem De ir lá no palco? Se o senhor não matar ele Ele vai morrer no palco Então vamos lá Assistir no palco Por isso que sua mulher não é igual Sua mulher é diferente Literalmente Nossa é Assim desse jeito Nossa Perto de você sim né Ah Nascer de novo Nossa Fique mais Então ela deve ser uma Uma mulher assim Que não se cuida Como você disse né Que não gosta né De um carinho João eu não sei Isso quero continuar vivendo Não é assim Não é Isso mesmo Nossa Ai mas eu Um homem como você Assim Assim já nas alturas Tem certeza que você não quer ver? Para Para então Para Parou 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 Você não quer ver mais? Tô nervosa Muito nervosa Não chora Não vale a pena chorar É Agora você imagina É o seu pai que tá lá né Coitado dele Seu pai tá vendo tudo isso Imagina né Vamos chamar seu pai Já que você parou Aproveita a oportunidade O pai dela Até eu fiquei calado ali Porque É impressionante O sogro vendo Luiz Carlos Pode entrar Luiz Carlos Pode entrar Luiz Carlos Ô Luiz Carlos Tudo bem Luiz Carlos? Boa noite Tudo bem meu amigo Olha aí Tua filha chorando ali ó É aí Você tava lá vendo tudo né Luiz Carlos? Com certeza E aí Luiz Carlos? Conversa com a tua filha ali ó Eu sou palhaçado Conversa com a tua filha Conversa com ela Conversa com ela hoje E aí? Não merece isso Dá pra confiar num cara desse? Não merece um cara desse Não merece um homem desse Ele não merece uma mulher Que cuida dele É isso que ele não merece Essa carinha de santa Era só fachada? Ele não merece uma mulher Que cuide dele Que se preocupe com ele Que faz de tudo por ele Ele não merece uma mulher assim Ele merece as meninas Que traem Ele merece uma mulher Que tenha que trair ele Que não dê um pingo de valor Que não cuide da casa Que não cuide dele É isso que ele tá merecendo Ele é técnico É uma mulher desse tipo Que ele merece Ele é técnico do quê? Hein? De Técnico de sacanagem Sacanagem? Certo isso Esse é o técnico que ele é né? Pra mim ele é um canalha É isso que ele é agora Eu sempre falei De homem ele passou pra moleque Bela evolução ele teve De homem pra moleque Eu apoiei muito vocês É isso Eu apoiei muito vocês Futuro? Que futuro ele quer ter? Ele quer casar? Quer ter filho? Com quem? Pra não me dar valor desse jeito? Desculpa Não é isso que ele quer pra vida dele não Ele não sabe o que ele quer da vida Eu acho que ele merece a solidão Ele não sabe Ele não é homem Ele é moleque Ele não sabe o que ele quer da vida dele Ele não sabe Ele não tem decisão própria A carinha de santo dele Isso é fachado Santo? O chifrinho tá escondido Cuida bem da mulher Sai pra trabalhar Ótimo valor de dar Belo amor ele diz que sente Diz que ama Belo amor é esse Amor como esse Nenhuma mulher merece Nenhuma Só setinho Nenhuma mulher merece fazer De tudo pelo homem O homem fazia isso com ela E você tudo Vendo tudo lá né Eu chamei o Luscalo Porque ela tava chorando Não era nem pra chamar o Luscalo agora É que eu vi ela chorando Luscalo tua filha chorando Tem pessoa melhor pra confortar a filha Do que o pai O pai tá aqui Né? Trazer o pai É o pai é o único homem de verdade Que na verdade Que cuida da filha Porque na verdade Eu ia chamar o Luscalo mais pro final Eu ia chamar o Luscalo mais pro final Tá vendo? Você quer continuar vendo? Você quer que ela quer ver? Você acha que ela deve continuar vendo? Dormiu eu creio que deve continuar sim Você quer ver? E o canalha que você tem Você tem certeza? Tenho Tá bom Então ela quer continuar vendo A mãe A mãe não tá aqui Só tá o pai Nesse momento aqui Eu tô tomando um tap em Rádio Nacional pra ele ficar ligeiro Pra você dar vergonha Pro mundo inteiro ver E o sogro viu tudo lá Quer dizer Viu até uma parte Vocês vão acompanhar tudo direitinho aqui A Rita quer ver E o sogro também Tá aí Meu marido como eu disse a você Não é daquele jeito Não me dá atenção E isso que falta pra mim Sabe Então viu Mas fala mais Pai olha que canalha Fala mais de sua esposa Pra mim Agora eu quero fazer O que ela não faz pra você Tá aí o homem que diz que ama sua filha Aí ó Não te dá carinho Olha é garantido O homem que quer gostar de uma família Quer ter filhos Tá aí ó Vai faltar carinho pra você Ela é mole Mole? Mas você gosta de mulher com pegada Assim eu não gosto Gosto Se ela tiver eu pego Ahn Nossa Agora Olha só pra isso Que valor é esse que ele tá dando pra mulher dele Olha o que ele tá fazendo Nenhum Vai que dá ouro pra ele Olha onde ele colocou Não olha pra isso Ela não é que nem a minha Você tá vendo Você tá vendo Cafajeste Que canalha Olha pai como ele pega Olha pra isso Tá vendo Tudo pra manter o casamento Tem uma superzinha pra ele Depois nós conversa Tem uma superzinha pra ele Você largaria ela pra ficar com medo Já larguei Já Isso já largou mesmo Não foi você que me largou Eu que larguei você Porque homem que nem você Nenhuma mulher merece Nenhuma mulher merece um homem que nem você Homem não moleque Que não cuida Que não dá valor Nenhuma mulher merece Nenhuma mulher de verdade Mulher que cuida Mulher que respeita Merece um homem dele Sei lá né De repente Tá tudo bem Então Você é linda Você é perfeita Isso ela é perfeita Ela é perfeita Uma mulher que você conheceu Há 15 20 minutos Isso é perfeita pra você? Melhorou E a mulher que tá com você há 9 anos Não é perfeita? Nada Tem valor A mulher que tá com você há 9 anos Que cuida de você não é perfeita Tem que levar chip também Não, não é levar chip Porque ela vai perder o meu caráter Eu não vou manchar a minha A minha dignidade por causa de um canalha desse Não vou ser igual a ele Tu gostou de tudo então Tem que ficar sozinha Tudo que a sua esposa não tem Cara desse não merece mulher não Não merece cada Cara desse tem que ficar sozinho na vida Parece as manhã todas da vida Você já deu uma fugidinha? Não tive Um homem desse tem que ficar sozinho Mas ele tem uma mulher que dê valor A mãe dele que me perdoa Mas ele não passa de um Ela pode ser uma santa Mas pra mim ele não passa de um filho da... Melhor assim A f*** dele que cuidou dele Que ajuda a gente Que dá maior apoio pro nosso relacionamento Vê uma coisa dessa Que orgulho ela vai ter de um filho desse? Mas é o que eu tô falando pra você Foi isso que ela criou? Eu queria perguntar pra você se ela tem fome Criou isso? A mãe dele pode ser uma santa Mas ele é um filho da... Tem que tomar uns tapinha pra ficar ligeira Pra ficar ligeira Com ele pra correr Com os trailers, sabe? Com o cozinhar Com ele pra fazer isso Eu não quero nem olhar pra cara dele Eu não quero ver ele na minha frente Eu não quero olhar pra cara dele Você aceita? Então vamos lá na cozinha? Se ele não correr de mim Se ele não correr de mim Eu mato ele Fiquei comigo, ó Olha pai, que canalha Tem valor isso? Tem valor isso? Olha o que eles vão fazer agora Olha só Pra onde é que eles vão? Olha só Agora eu vou preparar Se ele tivesse uma mulher Que traísse ele Que não desse valor Que fizesse com ele Que ele tá fazendo comigo Talvez ele desse mais valor Alguém que traísse ele Assim, no meio do lanche Você costuma colocar o que é salada No caso, alface Agora ele vai ser técnico de culinária Alface, ó Tudo aqui pra gente cortar bonitinho Culinária agora Tem a maionese E eu acreditando em tudo que ele falava Mas, ó, perceba, é light, hein? Acreditando no amor Acreditando nas promessas Faz academia e tal Tem que ter uma dieta, né? Olha pra isso Olha, eu vou fazer uma foquinha Especialidade dele, eu acho Fala pra mim a sua esposa lá Você também faz lanchinho pra você Não faz nada Não faz nada Ah, é? Nossa, nem isso ela faz? Nada É, não faz isso porque você não come tomate Porque você não come alface Porque você reclama das coisas que faz pra comer Fala que você come só o básico do básico Que você tem que cortar super bem Fala que não é culpa da sua mulher Por isso que sua mulher não faz tudo pra você Porque você não permite que sua mulher faça tudo Ah, vamos cortar junto Ai, que bonitinho Não, ajudar ela na cozinha ele ajuda, né? Não, ajudar ela na cozinha ele ajuda Agora a mulher dele a fazer as coisas Não, ele não ajuda, né? Lava um pratinho? Chega em casa e c**** a mulher, é isso? Lava um pratinho? Quer um tomatinho? Quero Ah, que bonitinho Agora ele come tomate? Não sabia disso Não tô, né? Agora ele come tomate, né? Agora ele come tomate Agora ele ajuda a fazer as coisas É só fachada, a carinha de anjo ali é só fachada, meu Diz que eu dou o chifre e o c****** Tá Você acha que eu faço bem? Pois É? Bom, é assim, né? Eu costumo fazer essas coisas básicas A partir de agora não vai ser básico A partir de agora sua mulher vai fazer casa Sabe? Mas eu não como Melhor dizer, a partir de agora não tem mais mulher É tudo pão, tomatinho, saladinha, sabe? Tudo naturalzinho São no avião jogado no lixo Basta com maionese Sonhos jogados fora, destruídos Por causa disso Gostou Vocês vão ver Vou apertar aqui, ó Todo mundo passava de mentira Não me ajuda a cortar Não leva muito jeito pra essas coisas Promessas em vão Olha, nada como o homem, né? Tá vendo? É outra coisa Isso ajuda Agora você ajuda, né? Tô gostando, hein, Ra? Bem atencioso Ajuda, isso Agora é atencioso Fica perto Então se fosse como você disse A mãozinha não sai dali, né? A mãozinha não sai dali, né? Também que eu vou esperar Depois de tudo que eu vi Até agora Então, Ra? É assim mesmo que você gosta? É assim mesmo? É? Você gosta de ketchup também? Adoro É Então eu vou pegar pra você, tá? Tá bom Que bonitinho Vamos pegar aqui na geladeira Pegar um ketchup Mostarda você gosta também? Gosto Nossa, olha, tá vendo? Fazendo do jeitinho que você gosta, hein? Nossa, eu só me surpreenda Gosta só agora, né? Da sua esposa não fazer assim pra você Isso Só agora você gosta Tá vendo como eu sou atenciosa Bem gostoso Assim eu não faço Faço melhor E ele não dá valor Você gosta bastante de mostarda? Meu Deus Assim E um ketchup Você gosta bastante? É melhor que isso, ele não dá valor Gosto Gosta? Gosta de comer ketchup também? Oi? Não, não gosto Agora tá gostando Ah Gosta? Ah Gosta de ketchup Eu adoro ketchup Viu? Mas eu acho que esse vestido Essa roupa fazendo isso aí Não vai dar certo Eu vou sujar Eu acho que eu vou sujar também Então acho que melhor eu trocar, né? Acho Eu não vou conseguir terminar de ver Então você faz o seguinte, ó Só me ajuda aqui Colocando aqui as coisas do lado Eu já venho pra acabar de fazer seu lanchinho, tá? Tá bom Você espera aqui um pouquinho? Eu só vou me trocar Pra não ter ocasião de manchar o vestido Tá bom? Espera mesmo Tá? Você vai esperar? Você vai esperar ver as suas coisas A mudança na rua Olha só Olha o que vai acontecer agora Tá vendo? Ô Luiz Carlos Ô Luiz Carlos Olha o teu gênero É impressionante, né Luiz Carlos? É o teu gênero, Luiz Carlos Era, né? Esse Vamos ver, né? E o pior é que o Luiz Carlos Tava vendo lá Teve uma hora que o Luiz Carlos Abandonou A produção pediu pro Luiz Carlos sair Pra mim é esse gênero Há muito tempo, né? Nunca confiei o Santos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Para, eu não quero mais ver o Luiz Carlos Ah, meu Deus Agora eu posso me sujar todinha Mais ver Viu? Você quer que eu prepare outro lanche pra você? Não, eu quero Deu fome agora Deu fome agora? Hum Então, continuando onde a gente parou aqui Você acha que tá tudo certo aqui? Ou você acha que falta mais alguma coisa? Não, tá certo Tá tudo certo Tomadinho Muito bom Mais cachorro, você não acha? Vocês vão ver Agora você tá com fome, né? Eu sou É, sei, sei Como você disse, né? Tá trabalhando Ótimo trabalho ele tá fazendo Ai, sabe, isso que eu geralmente ouvi assim Pro meu marido Só que como ele não liga pra mim Tá se dando melhor na culinária do que na cumprissão Atenção pra mim, né? Aí eu resolvi fazer essa surpresinha pra você Ótimo Né? Agora, voltando ao nosso lanchinho, né? Você acha que tá bom assim? Você acha que tá tudo? Como você tá falando, não falta nada Não, tá ótimo Quer uma folhinha de alface aqui no meio? Pra ficar mais assim, mais light Não é, já que você gosta, né? Ficadero, né, Jô Kleber? Ah, mas... Putz, de novo você se marca o clube? Jamais eu ia imaginar viver isso, viu? Ai, meu marido Espera um pouquinho Alô Fala Eu tô bem, amor Tô bem aqui Desgraçado Como assim? Nossa, que me esquecido, né? Ele é um canalho Com o meu sogro, né? É Que horas que é mesmo? Ah, tá 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 tudo bem, então Lógico que eu vou, né? Presta atenção, Luiz Carlos O que ele vai falar de você, Luiz Carlos? Presta atenção Tá Tchau Ai, que vontade de esquecido, Raul Só Tá vendo? A gente tá uma conversa tão boa de esquecido Que eu já tenho jantar com o meu sogro Nossa Por falar em sogro O seu sogro é legal? Assim, porque o meu, velho Não é igual o meu marido Não é igual o meu marido Sabe? É só ovo É? Só, tava pra estragar, né? Nossa, ele é chato Além de ela ser aquilo lá, que não vale nada Ele fica assim, ele fica alugando no seu pé Também, assim Nossa, meu, pelo amor de Deus, é tão chato Que moral ele tem É desse jeito? É, ele é horrível Ele atrapalha o meu relacionamento Se intromete Ai, que chato Que moral ele tem Que moral ele tem Que moral ele tem pra falar de você Que moral ele tem pra falar de você Que moral ele tem pra falar de você, Luiz Carlos Meu pai, é alguém que apoiou, é ele Ele é um grande problema da p*** que ele é, meu Ele tem que lavar a boca antes de falar de você Ele não é homem pra isso Tem que arrebentar a cara dele, meu Ele não tem caráter pra isso Ele tem dignidade pra falar isso Sempre dê força pra você, meu Ele não é homem pra falar isso Ele tem que lavar a boca antes de falar da minha família É safado, é safado Ele não tem moral pra falar de você na minha família Ainda mais do meu pai, ainda mais de você Que dá apoio pra gente Que moral ele tem pra fazer isso? Canalha É um filho da p*** A mãe dele que me perdoe, mas ele é Todo respeito que eu tenho pela mulher Mas olha Tem que tomar na cara Eu não quero olhar na cara dele Eu não quero mais ele Ele tá a correr Falou de ti, Luiz Carlos Isso é que dá Isso é que dá você ajudar as pessoas Você dá apoio Apoio, apoio, apoio Apoio e o que já tá dentro da metforma em você Ele não tem moral pra falar da minha família Certo? Ele não tem moral Não considera mulher, não considera sogro, não considera ninguém, meu E considera quem? Que assim? Olha pra isso Tem que colocar pra correr Agora ele não lembra que ele tem mulher Agora ele não lembra que ele tem mulher Ele não lembra que ele tem família Ele não lembra que ele tem família Ele não lembra E esse você vai adorar Olha agora, olha agora, olha agora Olha agora Olha agora Olha agora Parabéns Infiel Ah, infiel Infiel que você é? Filha da Sabe o que é? É que a Rita mandou o e-mail por no chão Aparece aqui, desgraçado Parabéns Que desgraçado 1, 2, 3 Aliás, eu queria dizer Que em breve Ó Falei que a assessoria é do Rick Marcos Vai vir dançar qualquer dia desse aqui Se não tem uma surpresa também É, filho Bom Não chora não Não vale a pena chorar Não vale a pena chorar Pior que não vale mesmo, viu, Jocabe? Caramba Não vale a pena mesmo, Jocabe? Eu foda em você, Luiz Tem que arrebentar o cara, meu Sou na Sexada Tem que arrebentar o cara, meu Cara sapado Chega, é Deus Vocês fazem o que quer, filho Eu não me meto em briga de marido e mulher Nem de soco Ele veio aí, não? O cara é pilota, mano Ele veio Ô, segurança Fica esperto aí, parceiro Teve coragem de vir? Teve coragem de vir ainda Tá, são? Cara de pau Ele tá aí, não sei se ele veio Veio Pode entrar, Rafael Aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí, cidadão lá Aí, gostou do que você fez? Pera aí, cidadão Você viu? Aí, ó Brincar, cara Põe, mano Gostou do que você fez? Pera aí Só lamentar o bicho mesmo Gostei, gostei Seu canalha Cafajete Pô, tá Vou lamentar o que você fez Vem aqui agora Vem pegar comigo É tudo isso aqui? É a mesma Pra ver o tipo de homem que você é Eu vou Vem pra você Mostra pra mim o tipo de homem que você é Você não te tromete Vai te trometer aqui também? Mostra pra mim o tipo de homem que você é Vai te trometer aqui também? Vai te trometer Vira homem, cabelo Mostra pra mim Tá, seu canalha Fala do meu pai agora Fala do meu pai na minha frente Fala Fala do meu pai na minha cara agora Vem Mostra pra mim Que homem que você é Seu canalha Família monstra Vem Que família monstra? Você que não é homem Você é moleque Você é moleque Tá entendendo? Eu queria ver Essa Tá correndo por quê? Tá correndo por quê? Tá correndo por quê? Não é ela que cuida de você Não é ela que cuida de você Tá bom? Não é ela que cuida de você Tá do seu lado Você nunca cuidou? Tá, seu canalha Você não cuida se cuidar Você não tava aí, ó É isso aí mesmo Aí você é safado Entrou ela 20 minutos e fez isso Tá? Fala que ele é minha cara Se trometer Mostra pra mim o tipo de homem que você é Tá? Vem aqui Mostra pra mim o tipo de homem que você é Hein? Olha na minha cara e fala com isso Fala Você ama sua mulher Você não é homem não Perde a linha Você não ama Você é homem não Você é homem intrometido Cuida da sua vida Você lava a boca pra falar do meu pai Você lava a boca Você não tem moral pra falar do meu pai Você tem? Você não é homem Você não conseguiu cuidar além de um homem Aí, ó Você não é homem Você não é homem Você é moleque Você é moleque Dá esse Dá Moleque Dá Você não é homem Canalha Canalha Moleque É Eu quero que te É Eu quero morrer sozinho Tem que morrer sozinho Eu não morro sozinho Eu fico com você Tá seu infeliz Tá bom? Tem que ser cômodo Tem que ser cômodo Tem que ser cômodo Não é que você perece Tá? Perece ser cômodo Ve aqui trouxa Tá bom? Infeliz Vem cá, bundão! Vem cá, bundão, vem cá, meu! Vem cá, mano! Você acha que você quer o quê? Vem cá, vem cá, mano! Vem cá, vem cá! Vem cá, mano! Quem que quer que você? Ele quer gostar de você! Mas segura o seu pai, lá! Cuida de você, calma! Você não é homem, não, esse safado! Você tem que apanhar na cara, pô! Apanhar na cara o quê? Você tem que apanhar na cara, p***! Cuida da sua vida, vai cuidar da sua mulher, p***! Vem aqui! Ei, ele tem que apanhar na mulher dele, porque você não é capaz de cuidar da sua! Você não é capaz de cuidar da sua mulher! Você não é capaz de cuidar da sua mulher! Você não é capaz de cuidar da sua mulher! Você não é capaz de cuidar da sua mulher! Você tá usando uma porra de uns, hein? Capa, geste! Conex! Conex! É o teste mesmo! Vai mostrar um pouco de você! Conex! Caralho! Conex! Conex! Ficou! Teste! Estre! Ai, dá. Ai, dá. Ai, dá. Tá. Ô. Tá? Tá bater, mas eu não dá o quê? Vem pra cima de mim agora. Vem. Vem pra cima de mim. Dá pra seu canalha. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Tá nada. Por que você corre? Por que você corre? Por que você corre? Tá com medo agora? Agora você não é homem, né? Que? Tá com medo aqui Por que você corre? Vem cá, vem aqui. Fala comigo aqui. Fala comigo aqui. Fala, velho. Vem cá. Agora você corre, né? Demetiram a minha vida. Devido. É ele que te apoiou. É ele que apoia a gente. É ele que acolhe a gente. Dependendo da beira. Pode, 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 pode. Aí, ó. Tá. É ele que eu... É ele que eu... Ele que eu... Ele que eu... Esse é o valor. Ó lá, os avianos lá, ó. Tá? Terminou bem gostoso. Pra você aprender a cuidar mais... É tudo bem, pro vagabundo. Pra você aprender a cuidar melhor. Vagabundo! É isso que você é. Ó, dependendo de mim, nem com o fogo você come mais, tá, meu? Moleque! Nem com o fogo, nem com o matéria você vai comer mais, tá, seu bruxo? Eu já não sei. Você vai comer na zona, moleque. Seguração! Vaga! Vem aqui agora! Olha na minha cara, tá correndo! Eu não quero você! Tá correndo! Eu quero mais você! Eu não quero você mais! Eu que não quero você, tá? Tô de saco cheio! Você não merece ser... Você não merece ser... Você não quis fazer? Porque cuida de você! Porque dá valor pra você! Vem cá! Você não é homem, não? Vem cá! Tá! Cuida de você! Porque se fosse outra, tinha dividido gala na sua cara! Sua cabeça! Por que? Você não pediu? Você não pediu? Você merece mulher assim! Tá? Vem aqui! Você tá morrendo!? Tá com medo de mulher? Cureira aí! Como é? Que tome! Vem cá! Vem aqui! Dói por quê mano! Dói por quê? Pega eu aqui ó Cadê o jogo pra entregar essa bagunça aí mano? Quira? Pede o reforço isso aqui! Que você mano! Pede o reforço! Pede o reforço! Penha manda criança um lado! É isso aí, ó, uma bagunça. Você não é homem, não? Só homem, vem aqui pra você ver. Fala com meu pai, fala com meu pai. Vem aqui pra você ver. Corre por quê, Trouto? Por que você tá correndo, então? Ah, vai cuidar da sua filha melhor que você vai lá. Por que você tá correndo, mano? É isso aí mesmo. Por que você tá correndo? Me larga, ó. Você tá correndo, mano? Porra, moleque. Pera aí. Não é homem, não. Você? Realmente, você não é homem, moleque. Sou homem, olha lá. Mandei ver. Se não é eu que acaba apanhando. Você é a puta do bairro que você é. Você é muita bairro, mano. Você é muita bairro, mano. Por que você não quer? Foi pro intervalo e continuaram a brincar, gente. É brincadeira? Caraca! Desculpa! Daniela, não cai aqui, minha querida amiga. Fique você agora com o Dr. Hollywood. Um beijo. Tchau! Tchau! Tchau, boa noite!